Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui começando mais um BruderCast. Estou aqui do lado do meu amigo, irmão Ed Vieira. E aí rapaziada, segundo episódio começando agora e a gente tem a honra de conversar com o nosso amigo que é campeão mundial da categoria cruzador da UBO, nosso parceiro aqui, Lucas Pereira. Obrigado, irmão. Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra estar participando daquele segundo episódio. Espero que o bate-papo flua e seja um episódio top para a galera de casa acompanhar e conhecer um pouco da nossa história. Com certeza. Beleza, mano. Muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. E conta para a gente um pouquinho da sua história. Você é natural de Belém mesmo? Eu nasci em Belém. Eu nasci em Belém. Sou paraense. Gêmeo e ovo, né? Que chamam. E assim, desde pequeno mesmo assim, tu já tinha vontade de ser lutador mesmo? Cara, todo mundo diz que já fui troca. O boxe na minha vida sempre foi divisor de água, né? Porque eu com 10 dias de nascido, meu pai foi convocado para a seleção brasileira. E ele ficou naquela dúvida. Se vai para a seleção ou se fica comigo que estava recém-nascido até então, né? E ele ficou muito na dúvida porque quando eu nasci eu tive um problema de equiterícia na época. É que tem que ficar, né? Na luzinha lá, né? Ficou naquela incubadora, né? Isso. Aí meu pai ficou nesse... Pô, meu filho, 10 dias de nascido, ainda tá... Aí a minha mãe pegou e falou assim, não, vai. Vai que é teu sonho. Deixa que eu seguro a onda aqui. E graças a Deus ele foi, né? Porque se ele não tivesse ido nessa época... Ele deu uma oportunidade. Não, ele não teria o nome que ele tem hoje. Que foi quando ele começou a trilhar o nome dele e a carreira dele no... Então, o boxe na minha vida sempre teve esse divisor de água, desde de casa, né? Os caras falam que no meu café da manhã já fala sobre boxe. Porque meu pai, desde que eu me entendo por gente, é... Já trabalhou de segurança, já trabalhou, né? Amado de motorista, mas aí... Desde que eu me entendo por gente, ele... O boxe sempre foi paixão dentro de casa. Tanto que os nossos cachorros que a gente teve tudo não era... Até hoje só é nome de lutador, pô. É o Popó, Vandy, Cris, que é o Vandere Silva, Cris e Bog. Então, o boxe na minha vida sempre teve esse... E parece que tu tem uma história curiosa aí dos teus cachorros aí. Quanto tempo, gente? É quando eu tinha... Quando eu era de fralda e enxuta, na verdade. Quando eu era fralda e enxuta ainda. Tem uma foto minha que eu tinha um cachorro chamado Kid. Porque ele não gostava de luva. Então, toda vez que eu botava a luva na mão, ele vinha pra morder a luva. E eu acabava trocando porrada pra ele. Então, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, pô. Acho que foi o meu primeiro spark da carreira. Foi com o meu cachorro. Aí tu botava a luva pra dar e no cachorro. Aí como é que gosta? Eu sabendo que ele não gostava já de luva, né? Eu passei a botar a luva pra me quebrar com ele. Tem que ter uma... Primeira trocação com ele. Aí que ele não gostava mesmo da luva. E assim, Lucas. Aí tu começou a jogar futebol também, né? Tu tem uma paixão muito grande pelo futebol, né, Carlos? Foi. Na verdade, eu com 8 anos de idade, né? Fim a minha primeira luta com uma apresentação. Só que aí eu fazia a minha luta e... Pô, tu treinava pra caramba. Aí no final da apresentação, empate. Empate. É, luta infantil, tem que ser empate, né? Aí quando, acho que com meus 12, 13 anos, eu chamei o meu pai e falei, Pereira, é o seguinte. A partir de agora eu não quero mais que ser a apresentação. Eu ganho e eu perco. Porque às vezes eu luto. Bato pra caramba quando eu vejo empate. Apoio pra caramba, empate. Foi, não. Não dá. Aí foi que quando eu comecei a fazer minhas contagens de luta. Aí no Amador eu fiz 53 lutas. 54 lutas, 51 vitórias. Aí com 14 anos eu fui pro meu primeiro brasileiro, Amador. Eu fui na categoria 81 quilos. Aí fui bronze no primeiro brasileiro. Com 14 anos já? Com 14 anos. 81 quilos já? 81 quilos. Cara, quanto de altura você tinha na época? Lembra, né? Isso, eu não lembro. Mas já era muito forte. Na verdade, como era o meu primeiro brasileiro, eu era meio gordinho. Ah, sim. Meio gordinho. Aí no meu segundo brasileiro eu já me preparei mais. No segundo brasileiro eu fui com 15 anos, no cadete também. Aí fui no 75 quilos. Aí já fui mais baixo, tava mais preparado. Aí foi que eu fui campeão. Fui campeão no meu segundo brasileiro no cadete. Aí fui ano seguinte de novo. Fui pro meu juvenil. Brasileiro juvenil. Fui no 75 de novo. Aí fui prata, perdi na final. Aí logo em seguida teve um pan-americano. Minto. Teve uma eliminatória pra um pan-americano até 17 anos. Que foi em São Paulo. Que eles chamam de Torneio das Estrelas. Aí nesse Torneio das Estrelas eram os melhores do Brasil da categoria. Só que na minha categoria e da minha idade foi só eu e mais um paulista. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram o melhor de três. Melhor de três. E um dia? Lutava três vezes. Não, lutava assim. Tipo, porque o campeonato era a semana toda. Nossa. Aí porque tinha categoria que tinha quatro. Tinha categoria que tinha dois. Tinha categoria que tinha três, entendeu? Aí como a minha só deu eu e mais um. Aí a organização lá, o CB Boxe, né? Na época falou, olha, a categoria de você vai ser melhor de três. Aí beleza. Tava preparado. Aí... E o moleque era de um morro lá que ele ia com torcida e o caramba. Aí foi um ônibus que ele era de São Paulo, né? Aí era muito engraçado que aí a galera gritava lotado que vai morrer, vai morrer, que ele é do favela. Foi aonde assim? Foi em São Paulo. Em São José dos Campos. Ah, então eu tô na casa do cara lá. Foi. Aí na primeira luta ganhei ele por pontos. Aí na segunda luta ganhei por um nocaute. No segundo round eu parei ele. Aí ele, consequentemente, nem voltou para o terceiro. Aí o terceiro não teve. Aí foi que eu fui para o Pan-Americano no Equador até 16 anos. Fui para esse Pan-Americano no Equador. Aí ganhei a semifinal. Aí lutei com um cara da casa na final, o equatoriano. Aí eu tive um probleminha de saúde lá, que queriam me barrar de lutar. Só que aí, pô, eu estava representando a seleção brasileira com 16 anos. Tipo, querendo ou não, iniciando um caminho de um sonho aí. Aí para ficar sem lutar, sabendo que mesmo mal eu tinha condições de lutar. Eu falei, não, eu quero lutar e tal. Aí fui, lutei a final. Foi uma porrada para caramba. Só que aí o equatoriano me ganhou. Aí fui prata no Pan-Americano. Logo em seguida de lá, teve o brasileiro, o meu segundo brasileiro juvenil, que é até 17 anos. Aí fui bicampeão brasileiro aí. Quando eu voltei, aí logo em seguida teve... Fui bicampeão brasileiro, fiz três lutas, fiz três vitórias. Lutei com o Baiano, lutei com o Paulista e um cara do Mato Grosso do Sul. Aí ganhei os três, fui bicampeão brasileiro e tudo mais. Aí logo em seguida ia ter um sul-americano. Como eu fui campeão, eu estou achando, pô, eu sou o dono da categoria. Quem vai sou eu. Aí vim do brasileiro, nem descansei nem nada. Peguei o Pereira, bora. Treino, 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 treino. Aí saiu a lista da convocação. Não, foi. No brasileiro eu tinha ganho de um baiano na final. Aí na lista da convocação, quem estava como o primeiro da equipe? O baiano. O baiano. E eu estava como... Reserva. Reserva que chamam, né? Que vai só para ajudar nos treinamentos, caso tenha alguma lesão e tu entra. Aí eu falei, não, porra, não está certo isso. Aí parece que deram um tapa sem mão em mim. Aí o Pereira tentou brigar por mim e tal. Aí foram ver na época, foi por conta do treinador que ia comandar a equipe. O treinador era baiano. Aí ele acabou levando aquela velha panela. Ele fez uma exigência lá, então, no caso. Não, ele levou a galera dele, né? Uma panela. Aquela velha panela que tem em todo... Acho que todo esporte tem isso, é. Aí foi que eu desanimei, eu desanimei. Eu falei, Pereira, Pereira, eu não quero mais lutar. Aí foi aí que tu entrou para o futebol. Aí foi que no outro dia eu fui me apresentar lá no Paissandu, pô. Sub-17 do Paissandu. Mas, Lucas, o então Pereira sempre te acompanhava, né? Sempre me acompanhou, não. Ele não ia para as lutas, mas sempre na minha preparação aqui em Belém, ele sempre... Ele que tomava a frente. Ele já não ia para as lutas porque ele já tinha outro atleta, assim? Ele ficava com ele outro atleta? Porque tinha, por exemplo, quando era fechada a equipe do Pará, por exemplo, o meu primeiro brasileiro foi em Santo Amaro, São Paulo. Santo Amaro. Aí fecha a equipe, tipo, aí fica três treinadores responsáveis. Aí foi a equipe cadete e a equipe adulta. Aí pega o ônibus, aí vai todo mundo para Santo Amaro. Só que é os treinadores que vão responsáveis por nós, entendeu? O Pereira, ele ia quando conseguia ir, na verdade. Por conta que na época também ele tinha um popó. Aí quando as datas não batiam de campeonato, ele não estava presente. Tanto que esse ano que eu fui bronze, que eu perdi meu primeiro brasileiro, ele estava comigo no corner. Aí no ano seguinte que eu já fui campeão, já não foi ele no corner. Lá em Vila Velha. Entendeu? Espírito Santo. E aí foi o outro treinador que estava comandando a equipe. Então a primeira vez que eu fui campeão brasileiro foi sem meu pai no corner. Só que a preparação toda aqui em Belém foi feita com ele. E assim, desde muito novo tu luta e tal. E eu percebo que tu não tem o hábito de falar pai, pai e tal. Chama de Pereira. Chama de Pereira mesmo assim, naturalzão para não chamar. Eu passei a chamada de Pereira depois de uma luta. Dentro da academia. Tipo, ele cobrou isso. Não, porque eu... É até engraçado. Terminou o primeiro round. Eu fui lá dentro da academia, na Doca na época. Eu... Terminou o primeiro round e tal. Eu sentei meio ofegante já. Eu falei, aí pai, como é que eu estou na luta? Ele pegou, me deu um tapa na cara e falou, aqui eu não sou teu pai, sou teu treinador. Aí... Desde aí... Aí desde aí... Todo mundo acha engraçado que eu chamo Pereira, Pereira, Pereira... É, mas eu percebi que é muito natural, assim. Tu fala dele, não, Pereira e tal. Não sei o que, eu cheguei e chamei o Pereira. Aí eu... Eu fiquei, é... Mas é... Eu falo que é desde esse tapa aí que eu... Ah, mas como é que chama de pai agora, né? Chega todo manioso, pai. Mas eu chamava de pai, pô. Em cima do Henrique eu fui chamar de pai. E aí, como é que eu estou na luta, pai? Ele me deu, tá, eu sou teu treinador, eu não sou teu pai. Tá certo, mano. Aí tipo, ele sempre... Ele sempre, desde o início, tentando mostrar, separando essa família e tal de treinador, então... É, então, é tipo, até quando tu vai falando nele numa entrevista mesmo, assim, tu evita, né? Não, às vezes eu chamo de pai, às vezes eu lembro do tapa, aí eu lembro o chamei do treinador. É louco assim... Então, sempre tu teve relação, assim, com o Popó? Desde que tu começou a treinar, o Popó já era atleta do teu pai? Isso, desde quando eu me entendo, pô, gente, sempre teve... Porque o papai, acho que... Na verdade, meu pai conheceu o Popó na seleção brasileira. Quando ele foi técnico da seleção brasileira, o Popó era juvenil lá. Só que todo mundo já sabia que o potencial que o Popó tinha era pra um... Pra logo, logo passar profissional. Ele não ia seguir muito tempo no Amador. Tanto que foi o que aconteceu. Meu pai seguiu na seleção brasileira, acho que por uns 5, 6 anos, se não me engano. Aí foi pra 3, 2 Olimpíadas, Pan-Americano, Sul-Americano. Como treinador da seleção brasileira. E o Popó já tinha passado profissional. O Popó já tinha... Já tava lutas e lutas. Quando foi que aconteceu, acho que foi em 2001, 2002, se não me engano, o Pereira voltou de férias. E coincidiu do Popó, já era campeão mundial. Foi o primeiro título, ele já era campeão mundial. Primeiro título, ele já era campeão mundial. Só que o Pereira ficou sabendo que o Popó tinha rompido o cantinho da equipe dele. Tinha mandado todo mundo embora. E tava montando uma nova. Aí foi que ele lembrou do Pereira. Que eles trabalharam junto na seleção brasileira, quando ele era juvenil. Aí foi que ele ligou. Meu pai até sabe essa data de qual salteado. Ele ligou pra parte da mãe pra fazer parte. Da ligação. Meu pai tava indo pra feira com a minha mãe. Ele já tinha sido campeão mundial. O Popó já era campeão mundial. Aí meu pai tava indo pra feira, ele tocou o telefone dele e falou assim... A minha mãe que atendeu, pô. Aí falou... Oi, eu queria falar com o Lice, não sei o que. E tá o Popó que tá falando. Aí minha mãe riu, achou que era golpe. E ligou. Aí ligou de novo. Falei, não, Popó que tá falando. Quero falar com o Lice, não sei o que e tal. Aí a mamãe veio desesperada. Lice, Lice, Popó, Popó. Aí atendeu. Aí falou, tu quer treinar o campeão do mundo? Rompi com a minha antiga equipe. Tô querendo te chamar pra minha nova equipe e tudo mais. Aí foi que... Quem vai dizer não? É, e tipo... É muito aquilo que tu falou no começo, né? Se ele tivesse deixado de ir pra seleção... Se ele tivesse pensado... Meu pai sempre fala assim... Que nunca pense com o coração. Porque se naquela época que ele foi convocado pra seleção... Se ele pensa com o coração por eu ter 10 dias de nascido e ter um problema de saúde... Até então de saúde... Ele não teria ido e não teria tido essa oportunidade nunca. Futuramente não ia ter esse contato, né? Meu pai fala até hoje pra gente nunca pensar com o coração. Tipo, em cima do ringue. Ah, tu não tem que lutar pra público. Não tem que lutar pra mãe, pra pai, pra família, pra namoro, pra ninguém. Tem que lutar pra ti. Que tu lutando pra ti, lutando bem... Consequentemente, tu vai estar agradando todo mundo, entendeu? De fato. E Lucas, e como é a tua relação com ele? Depois já era muito profissional? Hoje em dia é muita amizade ou é mais profissional ainda? Sempre foi muita amizade. Sempre foi. O Popó sempre foi um cara muito humilde. Muito humilde. O dia que ele estiver aqui... Inclusive, se quiser trazer aqui, ele vem. Não tem papo com ele, né? Com certeza. Ele é muito... Queremos o Popó. Queremos o Popó. Se coincidir dele estar aqui, ele não tem. Ele é muito humilde. Então, ele sempre foi muito aberto com todo mundo e tal. E essa amizade dele, tanto que se respeita essa amizade que ele e meu pai tem um com o outro, é até hoje. Até hoje. Tanto que todas as minhas lutas... Todas as minhas lutas no profissional, ele fez questão de vir pra subir como treinador. Porque, pô, meu ídolo, pô. Pra mim é uma honra ter um treinador no Popó no Fórmico. Eu vi no título lá, no Mundial, e ele... Pô, ele veio mesmo assim. Levou tanto que... Entrou contigo na hora da luta. Ficou lá. Te deu as dicas lá, pô. Eu vi que na hora que... Toda vez... O primeiro knockdown no cara, ele olhou pra ti e fez assim... Que era pra te dar dois... Dois com o mesmo braço. Que era o cruzado e o gancho com a mesma mão. Pois é. Ele fazia dois. Ele fazia dois. Foi o golpe que eu fiz. Foi o que jogou o cara a segunda vez no segundo round. Aí... Eu cruzei, caí pro gancho com a mesma mão e foi... Foi dica do... Foi o fim dele. E tu treinando com ele assim, tu sente que ele é diferenciado mesmo. Na verdade, eu passei a sentir mais agora num... Ele fez a luta com o Whindersson Nunes. Sim. Aí, como eu tenho um pouco a altura do Whindersson... Eu que fui... Eu que tava em Salvador fazendo o Sparke com ele, ajudando ele e tal. Tu assistiu aquela luta ao vivo? Sim? Eu tava no Corre com o Popó, pô. Ah, foi? Eu fui um dos treinadores do Popó. Ah, sim. Olha essa realização de sonho, pô. Eu fui treinador do Popó, pô. Uma luta com ele, entendeu? Uma luta, né? Aí eu passei... Fiz parte de toda a preparação física dele. Toda a técnica. Aí nos Sparke era eu que fazia, por conta da altura, que os meninos lá da academia do Cláudio... Mas tu batia mesmo ou não? Não, nenhum batia no outro. Era mais pra ter... Mais sombrinha. É aquilo, né? Como o Popó ia lutar com o Whindersson? Querendo ou não, a fase do Popó trocar a porrada, porra... Já passou. Então, a gente fazia um Sparke. Todo mundo bem equipado, luva grande, puto de cabeça e tal. Uma hora ou outra, um soltava um daqui, um dali e tal. E, mano, quando a mão do baixinho entrava, mano, eu falava assim, o Whindersson não vai segurar, não. Não vai segurar, não. É uma hora que quase ele reiniciou. É, pô. Tanto que ele teve que segurar, pô. Foi, ele segurou. Chegou no quarto round e o Pereira perguntou assim, tu vai no cauteal ou não vai? Aí ele virou pra nós no cauteal e falou assim, não, pô, a festa tá muito bonita, eu não vou estragar a festa. Aí o Pereira falou, tá, dá teu show, só que toma cuidado com o golpe. Pois é. Surpresa. Porque se entrar agora... Carreiro novo, tem um gás ali. Cara soltava um gás ali. E ele deu uma evoluída boa também, né, Whindersson? Foi, levou a sério, né? Porque ele disse que ele passou a treinar boxe, na verdade, passou de uma depressão e tudo mais. Aí não conseguia deixar de treinar, mesmo com a agenda corrida e tudo mais. Tanto que agora ele tá participando de um evento, né, que é só influencers, só caras do YouTube e tudo mais. Aí vai lutar agora de ar, se não me engano. Sábado agora. Sábado agora, né? Dia 15. Dia 15, ele tava fazendo uma... E tu chegou a trocar uma ideia com ele assim, viu ele por lá assim... Não, vi ele, conheci ele, só que como foi antes da luta, ainda tava aquela rivalidade no investiário, entendeu? Só que aí não chegamos a trocar muita ideia, mas depois da luta... Poucas ideias com ele. Eles estavam levando muito a sério, pô. A equipe do Whindersson lá tava achando que ele ia... É porque... Dá trabalho um popó, só que aí tem que respeitar, né? Quatro cinturonas pra qualquer um não, pô. Eu imaginei, porque assim, pô, o Popó, será que vai? Porque o Whindersson é novo, tá treinando ali, o cara sente aquela vontade e na hora do... Na hora de uma trocação, às vezes eu valer mais assim, entrar, pode ser que... Porque o que é que eu sempre falo, o Whindersson começou a treinar agora, o Popó, desde quando nasceu, pô. Sim. Entendeu? Então, o cara bater no saco, o cara fazer manopla, o cara fazer toquinho com o amigo de academia, não é a mesma coisa do cara estar em cima do ringue. É de fato. Entendeu? Ainda mais contra um tetracampeão do mundo, pô. Então só isso, imagina... Ele vai saber todos os movimentos do cara. Tá entendendo? Então, quando o cara pensar, ah, vai dar, já não deu, já foi. Entendeu? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Tanto que o Whindersson, o Popó tem uma esquiva que eu falo pra ele, que eu queria ter essa confiança. Que o cara dá o golpe, ele gira o rosto assim. Amor. Que passa certinho, na distância não pega. Tanto que inúmeros golpes do Whindersson, que o Whindersson dava achando que ia pegar o Popó. Tanto que o Whindersson ria assim, ele fala em cima do ringue rio. Entendeu? Ele ficou assim, abismado com a performance dele. Pois é, entendeu? Coisa absurda. O Popó não bebe, o Popó não fuma, sempre treinou, nunca deixou de treinar, mesmo depois que se aposentou. Então, o cara, só a idade que vai ficando mais velho, mas o ritmo nunca deixa cair. E ele parou também novo, né? Porque o Popó, ele é novo, porque pro esporte, às vezes, o cara é taxado de velho. Mas ele não é tão velho, ele é novo, né? Não, ele parou, eu acho também que ele parou novo, eu acho que ainda dava muito caldo ainda. Dava, né? Acho que na categoria que ele lutava, eu sempre falo que ia ser uma boa luta ele, com o início do, acho que ele ainda pegava o início do Floyd ali. Pô, uma luta dele com o Floyd. Entendeu? Pois é. Ainda, acho que ele tomou uma decisão muito cedo. Mas aí também é realizado, acho que ele fez tudo o que fez e... Não tinha provado nada pra ninguém, foi teta campeão do mundo, ganhou um cinturão, um cinturão de, tipo, uma premiação de 10 lutas, 10 defesas e 10 vitórias. Então, tipo, pra alguém conseguir isso hoje, principalmente brasileiro, vai ter que ralar um pouco, ralar um pouco. Só o Lucas Pereira. A gente tá trilhando, né? A gente tá no caminho aí com o ombro no meu coro, né? E a galera acha assim que pelo fato de tu ter agora 7 lutas no profissional, 7 que tu tem ainda. 7, isso. Aí tu conquistou o título mundial, tem muita gente que fala assim, ah, mas por que que ele já conquistou o título mundial com 7 lutas no profissional? Nem eu tinha noção da dimensão, assim, tu já tem mais de 50 lutas no Amadou, né? Então tu já vem há muito tempo já ali trilhando, né? E tu acha que tem muita gente que tem esse pensamento de, ah, ele conquistou porque é filho do Listo. Tem, a galera cai muito nisso ou não? Não, se a gente for dar ouvido porque os outros falam assim, puxando a gente pra baixo, a gente não vive hoje. É, não vive, é verdade. E assim, Lucas, eu penso de outro jeito. Tu sente uma pressão assim, porra, meu pai foi campeão mundial, treinador mundial. Não. Tu não sente essa pressão. Tu sobe no rio e fica de boa. A pressão que eu sinto, eu vou te falar, a pressão que eu sinto lutando é a pressão de estar ali representando a minha equipe e por ser filho do Listo, pelo nome que eu sei que o meu pai tem, entendeu? O que ele representa. Então, isso é até por um lado pra mim até bom, porque isso faz eu me cobrar mais. Tanto no treino, me abdico aqui de uma coisa. Pô, vou sair ali. Não, não vou sair porque eu vou treinar amanhã cedo, então eu tenho que estar bem, entendeu? Então, eu sempre fui doutrinado, muito doutrinado em relação a isso. Tanto que eu nunca tive problema. Principalmente uma coisa que o meu pai sempre me ensinou peso, que pra ele é a maior vergonha um atleta subir na balança e perder na balança ou dar acima do peso, entendeu? Então, sempre fui muito doutrinado, nunca dei dor de cabeça com o peso, sempre fui ali, sempre fui minha tabela de peso, olha, essa semana eu tenho que terminar com tanto. Porque era assim que ele fazia com o Popó na época. E ele me diz a história, então, tipo, a gente tem que se espelhar em quem a gente é ídolo, em quem é onde a gente quer chegar e tudo mais, entendeu? E eu ter sido duas vezes campeão brasileiro no Amador, ter feito 50 e poucas lutas, isso tudo pesou pra abrir as portas hoje no profissional pra mim, por exemplo. Eu, depois da minha segunda luta no profissional, a terceira, por conta do Amador, conseguiram a liberação pro meu título brasileiro. E pela minha categoria ser uma categoria pesada, que é a cruzador, tem pouca treta no Brasil, até hoje é assim, entendeu? Então, eles conseguiram a liberação na terceira luta. Agora, por exemplo, se eu tivesse duas lutas, mas lutasse na categoria mais leve ali, 57, 60 quilos, que tem atleta pra caramba, eu já não ia conseguir. Tanto que, se eu não me engano, o Jackson Furtado, que já foi campeão brasileiro dessa categoria, ele só conseguiu a liberação pra ele disputar esse título brasileiro quando ele tinha quatro, cinco lutas, entendeu? Então, tudo isso é um ranking. Nada é A porque tu é filho de A, A porque quem tá fazendo o evento é B. Não, tudo isso, manda lá pro CNB, que eu sou filiado da CNB, que é o Conselho Nacional de Boxe. Manda pra CNB, ela faz a avaliação de tudo, vê ranking, vê adversário, é eles que fecham adversário, porque tem que ter ranking. Se não tiver ranking, tu não pode fechar. Nem entra, né? Nem entra. Tanto que se tu não tiver ranking, tu não consegue nem fechar. Ah, vou fechar uma luta do Lucas que tem seis lutas, com um atleta que quer estrear. Ele não autoriza. Quando joga pro CNB lá, ele barra lá. Ah, não, essa luta aqui não pode, não vai subir. Por quê? Porque é uma organização séria, tá trabalhando com o Boxe Rec, que é o ranking mundial, entendeu? Então, tudo tem uma regra. Aí foi um puxando o outro. Aí foi o que a minha terceira luta eu fiz em 2017. Eu lutei contra o Curitibano, que inclusive hoje é meu amigão, o Fernando Almeida. Aí ganhei no segundo round, por knockout. Aí firme a terceira luta, aí firme a quarta luta, aí veio a pandemia, deu aquela atrasada em todo mundo, né? Em dois anos aí, a pandemia quebrou com todo mundo. Aí firme a quinta luta na volta da pandemia contra o Paulista, que aí foi que me ranqueou, pra mim, pro título sul-americano, que coincidiu dele estar vago. Aí a presidente do conselho lá, a nacional de boxe, a Geisa, ela fez a proposta, olha, esse título está vago na tua categoria. Qual a vitória que tu fez? Qual a tua vitória da quinta luta? Te ranqueou pra te dar direito a disputa desse título. Aí foi que o Pereira quer a disputa, bora, bora pra cima. Quem é os adversários? Aí geralmente eles mandam três, tem esses três aqui. Aí o que acontece? Eles sempre mandam dois, três adversários, que estão aptos pra disputar o cinturão, que estão ranqueados pra disputar o cinturão. Aí o evento tem que entrar em contato com os caras, com os caras não, com o manager dos caras, pra fechar a bolsa. É a única coisa que o evento intervém. Ah, entrou em acordo de bolsa? Beleza, porque até bolsa tem um parâmetro pra cada título, entendeu? Sim. Aí entrou em acordo de bolsa? Fechou, fechou a luta, manda o contrato. A CNB manda o contrato formalizando a luta pra poder autorizar ir pro boxe rec. Senão não autoriza, a luta não sobe, não gera cartel, tu não ranqueia. Então tem todo um processo. É verdade. Tanto que hoje a gente tem uma carteirinha que a validade dela é de um ano, que é a carteirinha da tua autorização de atleta da CNB, do Conselho Nacional de Boxe, entendeu? Nada... Ah, e esse celular americano aí que tu falou, é desse cinturão que tu trouxe pra gente? Isso, é o verdinho lá que eu trouxe. E aquele outro é o quê? É o do cinturão brasileiro. Pega esse cinturão pra gente aí. E Lucas, e a Cica é da tua categoria, cruzador assim, mundialmente falando assim, quem é o cara que é um dos top do momento? Eu sigo muito o Buddlejack, que é o atual campeão da minha categoria. Não, ele é o americano. Ele foi campeão recentemente em cima do africano, que é um nome até estranho. Esse aqui que eu tô segurando... Esse é o do brasileiro. É isso, é o título brasileiro. Em 2017. Aí ano passado foi esse da WBC, o sul-americano, e sábado passado foi... Foi o mundial. Tava lá no mundial. Aí eu peguei um argentino, sul-americano eu peguei um argentino, eu lutei contra o argentino, e também rodado, tinha... Tipo, eu ia pra minha sexta luta, o cara tinha acho que mais de 25 lutas, por exemplo, no geral. Foi no primeiro round também, né, que tu ganhou? Foi no primeiro round. Pois é, isso que eu não ia te falar. Pessoal vier falar, pô, não tem como. As lutas que tu ganhou no profissional foram todas unânime, né? Todas foram no knockout. Foi... Segundo round foi essa. Foi só essa que foi no segundo round do mundial, não foi? Foi essa do... A minha segunda luta foi no segundo round, a do brasileiro foi no segundo round, e essa do mundial também foi no segundo round. Todas foram no knockout, né? Foram. As sete, as sete. Será que a mão é pesada? Graças a Deus foi... É aquilo que eu te falo, né, que agora eu tava até comentando aqui, que a gente... Ah, o que é que tu pensa? Tu pensa... Tu entra na luta pra knockoutar? Tu entra... Não. Eu sempre falo até pros meninos que vão lutar na mesma noite da academia, né? Eu falo pra eles, a gente tem que pensar sempre em botar em prática tudo que a gente treinou. A gente tem que colocar na cabeça que a gente tá pronto se for pra lutar os 10 rounds, os 4 rounds, os 6 rounds, a gente tá pronto pra lutar os 6 rounds. Então, a gente tem que sempre se preocupar em fazer uma boa luta que, consequentemente, o knockout sai automático. Quando a mão entrar, tu tem que... Tipo, o cara acusar um golpe é falar, não, agora eu tenho que matar. Aí pronto. Aí tu tá pronto pra... Entendeu? Mas até isso, tu tem que ir estudando e... Aí, aí... O nego pensa que o jeito de lutar boxe é entrar lá, trocar porrada e não é. Mas tem que ter uma estratégiazinha. Tu tem que... Não, tem tudo uma base, né? Que... É como o meu coroa fala. Não é só subir no ringue, botar luva, bater gongo e... Não, só foram 4... Por exemplo, pro título mundial, foram 4 meses de treino, 4 meses de dedicação, de contratempo, que tem muito contratempo, tipo, de lesão. A gente se lesiona muito na preparação pra uma luta. Eu lesionei a mão, lesionei o ombro. Duas semanas, ninguém sabe disso, mas duas semanas antes da luta, eu tive uma lesão de costela. Horrível, mano. Eu tive uma lesão de costela que eu achei que eu não fosse lutar. Correr o risco, na verdade. Graças a Deus, fui no meu fisioterapeuta, aí meu fisioterapeuta avaliou e tal. Falei, Luca, a gente vai lutar, só que tu vai ter que segurar o impacto nessas duas semanas. Aí foi o que eu fiz. As duas semanas que faltava pro evento, era duas vezes, praticamente por dia, tratando na físio, e eu só ia pra academia pra fazer treino cardio, né? Pra manutenção de peso e tudo mais. Então, eu já subi com tudo isso no psicológico, porque eu não conseguia dar cruzada e nem gancho que eu sentia falta de ar por causa dessa costela. Então, tipo, foi aqui mais na costa e tal. Aí, tanto, tipo, esses bastidores, ninguém sabe. Então, tudo antes, só vê, tipo, o momento da glória, isso vai do ringue e tudo mais. Mas não sabe o que a gente passa na preparação e tudo mais. É tudo bem preparadinho, assim, a preparação de vocês. O primeiro mês é tal, o segundo mês... É tudo planificado, é tudo planificado. Tanto o físico como o técnico. Tanto o que a gente faz... Tanto, por exemplo, eu ia lutar... Era pra minha luta de 12 rounds, essa do título mundial. Aí, como é que a gente fazia? Os primeiros... Era um sparg por semana. O primeiro sparg, a gente faz 6 rounds. O segundo sparg, 6 rounds. Aí, mantém, tipo, 3 sparg com 6 rounds. Aí, depois, vai aumentando. Toda semana vai aumentando um, 7, 8, 9. O último sparg, que é 10 dias antes da luta, tem que ser a quantidade de rounds que tu vai lutar. Entendeu? Que é tipo como se fosse um teste final, teu e tudo mais. Não é o teste de um sparg duro, não. É o teste mais do teu físico. Pra forçar, até porque, como a gente vem perdendo peso, 10 dias antes da luta, tu já tá já fadigado. Aí, 10 dias antes, a gente faz 12 rounds de sparg, e tudo mais. Isso que eu ia te perguntar, qual é o teu peso, assim, fora de campo? Tipo, hoje, sábado passado, eu lutei, eu pesei 89 quilos, hoje eu tô com 10 quilos a mais já. Uma semana, já subimos... Tá quase com 100. Eu tô com 96 quilos, 97. Ah, tu pesou quanto lá? 89. 89. É, aí eu tô com 98, 97, tudo por aí. Mas tu chega a ficar mais pesado ainda? Não, meu off é, tipo, da última vez que eu baixei, quando eu comecei a preparação pra essa luta, eu baixei de 106. Caramba, cara. 16 quilos aí. Cara, pega um... E também tu falou que tu teve uma... um pequeno probleminha, não foi de gastrite? Aí tu... Não, isso foi agora. Foi pós luta. Pois é, tu não ficou sem treinar tudo bem, né? Mas quanto tempo tu te dá assim, pós luta de descanso? Você vai me dar um descanso de uma semana? geralmente eu... O Pereira dá um mês, duas, três semanas aí pra galera, entendeu? Mas hoje tu foi na academia de novo. Só que eu sou inquieto, né? Não consigo ficar, tipo, me liberei uma semaninha e tal, e fico em casa agoniado, falei, não, ontem eu comecei, né? Voltou, vou dar uma suada, vou voltar, tanto que eu fiz bem... só na manha, sem muito impacto, até por conta das lesões, Que tá... Agora que tá melhorando e tal, eu gosto mais de tirar o máximo uma semana mesmo, uma semana e meia. E, Lucas, e como é que funciona assim a questão dos spas, assim, preparação de luta? Lá no Ulisses tem muita... Tem muito moleque bom, né? Aí eles vão de acordo com o peso, o tamanho, a galera que tá melhor. Graças a Deus, nosso... Lá na academia, a gente tem todas as categorias, a gente tá bem servido de todas as categorias, né? A gente até brinca lá que... Quando a gente posta foto assim, a gente posta assim, tem pra todos os gostos, né? Que a gente tem da mesma categoria, mais baixa até a mais pesada. Então, tipo, a gente divide, a gente divide em quantidade de rounds e pega a galera das categorias próximas, entendeu? Por exemplo, eu sempre falo, quem me ajudou muito, o Isaac foi o que mais me ajudou toda a minha carreira de profissional, foi o que eu mais aprendi, mais evoluíva com o Isaac, que é meu primo, que já foi campeão mundial, campeão brasileiro, sul-americano, também tá na estrada mais tempo que eu no profissional. O Isaac, o Matheus Reis, que lutou também no mesmo evento que eu agora no sábado, o Matheus, o Sakuraba, que é a mesma categoria também, que é atleta profissional e tudo mais, e o Vitor Riche, só que o Vitor Riche, ele ajuda a gente quando ele tá com 80 quilos, quando tá chegando perto da luta, que ele baixa dos 80, que ele luta em 76, aí ele desce pra lutar com o moleque também, porque pode acabar machucando ele, entendeu? Mas ele ajuda muito também a gente pesado, então, tipo, a gente acaba dividindo a galera em bloco, né, de, tipo, esses quatro aqui são pesados, vamos fazer a spaga entre eles, esses outros aqui, tipo, de 66 a 75, vai ficar aqui, aí a galera se divide lá e... Pau quebra. Lucas, assim, quando o teu pai, o Pereira, precisa viajar alguma coisa, quem é que te assume no teu estreno? Ele deixa tudo planificado, né, por exemplo, agora, se eu tivesse em treinamento, agora que ele tá em... Ele tá em Vegas, né? Ele tá em Vegas, agora que ele tá em Las Vegas treinando, do Michel, né, se eu tivesse em treinamento, ou qualquer outro atleta que tivesse com algum compromisso marcado, ele deixa tudo planificado, vai pro treinador, pro Paulo Souza, pra aplicar, tem o Paulo, tem o Saco, que a gente chama, que é o Lurival, tem o Ianan agora, tem o Diogo Senna, a equipe é... A equipe é de sete treinadores no total, entendeu? Só que sempre o... Quem dita o cronograma todo é o Pereira. Aí os caras só fazem... Só fazem planificar, só fazem aplicar, na verdade, o treinamento com a gente. Então, como a gente confia no Pereira, confia em todo mundo, aí fica tranquilo pra trabalhar aqui. Até quando ele tá longe, então é ele que é responsável. ele fica direto. Ele fica mais no pé, eu acho, quando ele tá longe, do que quando ele tá perto. Ah, então ele fica sempre em contato com o pessoal, quando ele tá viajando. Direto, direto. Hoje, de manhã, ele liga antes do treino, depois do treino, pra saber e tal. Então, ele sempre se mantém presente. E assim, por exemplo, agora que tu tá off e tal, né, tu joga a bola uma vez na semana. Como é que é assim, que tu associa? Porque tu gosta muito de futebol, né? Gosto, já tentei minha carreira. Quando eu desanimei no Amador, que eu fui treinar no sub-17 do Pai Sandu, aí eu não quis mais saber de boxe, né? Tava frustrado e tal, desanimado e... Aí, só que eu falei pro meu pai, falei, peraí, eu não quero mais saber de boxe e tal, o futebol, aí ele me apoiou. Ele falou, eu nunca vou te forçar nada. Desde que tu sempre estude, leve a sério os estudos, eu vou te apoiar em toda a decisão que tu tomar. Então, eu fui pro futebol, aí passei acho que 2, 3 anos jogando na base do Pai Sandu e tudo mais. Jogava de volante, né, Lucas? De volante, aí depois fui pro Remo, atravessei o Emirante Barroso, aí joguei 2 anos de sub-20 no Remo, aí eu tava em avaliação, eu lembro na época que eu tava em avaliação no profissional, eu e mais 3, se não me engano. Tava em avaliação com o Cacaio na época do acesso do Remo, que teve. Aí virou o ano, só que o Remo não renovou com o Cacaio, pô. O Remo não renovou com o Cacaio, aí eu lembro bemzinho. Aí veio aquele Valdermar Lemos, que é comum aqui, né? O cara vem fazendo um bom trabalho, e traz outro. Quando ele chegou, o Valdermar Lemos, ele falou assim, eu quero ver o que eu tenho de contrato, né, com os atletas. Aí quem é da base voltou pra base, e eu com o mutininho estourado fiquei largado, né? Sim. Aí os meninos que tinham idade, que tava comigo, voltaram pra base treinar normal. Aí foi quando eu consegui um teste pra mim na Itália. Futebol? Futebol. Aí eu fui pra Itália, aí fiquei jogando lá seis meses, quarta divisão, tudo mais. Aí, só que como era a quarta divisão, na época o meu empresário, meu empresário, na verdade, ele não era do meio do futebol. Ele tava ali, ele tava ali porque ele queria me ajudar, tinha conhecido lá e tudo mais. Aí, me levou pra Itália. só que o futebol europeu nem se compara com o sul-americano, né? Aí, chegou no final do ano, o time queria renovar lá, só que aí o meu empresário falou assim, olha, eu consegui um time pra time no Uruguai, primeira divisão. Aí, porra, primeira divisão, não sei o que, disputar sul-americano e tal, que é até o Boston River, lembro até hoje. Aí, bora pra lá, falei, mas e aqui, pô? não, bora pra lá, arriscar lá, já tentamos aqui e tudo mais, uma quarta divisão lá e primeira e tal, aí foi a pior decisão da minha vida, o futebol foi essa. Que aí, eles prometeram uma coisa lá, falaram que era 15, 15 a 20 dias de avaliação e tudo mais, que era pra uma posição, cheguei lá, era eu mais cinco pra uma posição, e isso eles não tinham falado. Aí, eu tinha que viajar quase todo dia, quase 40 minutos, 50 minutos de ônibus pra ir treinar. Isso tudo por conta própria, que eles não tinham avisado a gente. Entendeu? Então, eu, no Uruguai, eu ruí um osso lá, bravo lá, foi... Mas tu sempre buscou o ramo do esporte, assim? Não, sempre o mundo do esporte, porque é dedicado, né? Eu tenho meu pai treinador, minha mãe que é da área de educação física, meus tios que sempre trabalharam com meu pai também, são do meio do esporte, então eu sempre tive, aí passei esses 20 dias lá no Uruguai, aí chegou no fim do teste, ficou eu e mais um, mandaram todo mundo embora, ficou eu e um chileno, parece, chileno. Só que eu sabia que tu sente o clima dentro do clube, pro lado que tá puxando mais, que é só uma vaga, aí renovaram mais 10 dias com nós, dos 20 de teste que tinham prometido, mandaram todo mundo embora, ficou eu e mais um moleque, mais 10 dias. Aí tu sente, quando tá pro lado que tá puxando e tal, aí quando chegou nos últimos 10 dias, assinaram o contrato com o moleque, aí chegaram pra mim, falaram que tentaram me emprestar e tudo mais, que aí não conseguiram, agradeceram. Aí eu falei, não, faz o seguinte, aí eu liguei pro meu empresário, faz o seguinte, eu quero ir embora pra Belém. Vou ajudar meu pai na academia, vou estudar, começar minha faculdade, voltar pra minha faculdade, que eu já tinha parado. Faculdade de quê, Lucas? Eu tinha, eu vi, antes de viajar, eu tava fazendo faculdade de ciências contábeis, contabilidade, tava no quinto semestre, aí quando eu voltei, eu já entrei na educação física, aí eu voltei com outra cabeça, não mais, porra, vou ajudar meu pai na academia, vou cursar a educação física. Aí foi que eu voltei, comecei a cursar a educação física e tal, só dando aula, foi que eu passei a dar aula dentro da academia e tudo mais, mas aí treinar, não queria mais saber de treino, também de boxe, nem futebol, futebol só brincando mesmo. E assim, Lucas, quando tu treinava, no caso, o futebol, tu mesmo assim ainda, tirava um tempinho pra treinar boxe, ou tu ficou mesmo desuldido do boxe, a ponto de nem treinar? Não, eu treinava quando eu ia pra academia e tal, aí ficava tipo passando tempo na academia, aí de vez em quando eu queria me chamar, bora treinar, dar uma treinada, só que já não era mais a mesma coisa, sabe, quando tu desfoca assim, desanima, o cara tá se dedicando, porque só a gente sabe o que a gente passa pra estar ali treinando, se dedica pra estar ali treinando, entendeu? Então, muitas das vezes o cara se frustra, frustra até um sonho que o cara, que uma terceira pessoa que pode acabar com o teu sonho, entendeu? Então, eu tinha frustrado, questão de pandeline e tudo mais, aí eu desanimei. Aí foi que quando eu voltei, comecei a treinar, dar aula e tudo mais, a gente mudou, a gente saiu da DOCA na época, a gente saiu da DOCA, fui pra Mundurukuz, da academia, e eu estudando e dando aula, só que quando foi pra Mundurukuz, eu já tomei mais a frente da academia, entendeu? Então, eu já, tipo, já passava praticamente o dia ali dando aula, e a noite ia pra faculdade estudar, e aquela correria. Aí foi que teve, que teve o Popó, teve aquela despedida do Popó aqui no Mangueirinho. Sim, que tu lutou, não, tu? Pois é, aí teve aquela despedida do Popó aqui no Mangueirinho, que foi quando ele veio pra cá, quatro meses antes, pra fazer a preparação dele todo aqui. Aí eu, até então, não ia lutar, queria saber de boxe nenhum, Tava só aí nos bastidores, ajudando e tudo mais. Aí foi quando terminou o primeiro Spark do Popó, ele me chamou, falou, Luquinha, deixa eu fazer uma pergunta, por que tu não estreia no boxe profissional, no dia da minha despedida? Aí eu falei, pô, um convite de um cara desse, pô, né? Já tinha uma admiração do caramba pro cara. Sempre foi meu ídolo, desde quando eu era amador, pô, Tu acha que foi ele que reacendeu a chama? Foi, essa frase dele aí, eu estrear no profissional, no dia da despedida dele, parece que, aquela ânsia de atleta voltou. Aí ele falou, mas faz o seguinte, eu já te fiz o convite, já te fiz o convite, volta a treinar com nós aí durante a semana, vê como tu vai te sentir, se tu voltar com aquela gana de atleta mesmo, tu estreia na minha despedida. Aí foi que voltou, aí eu voltei a treinar, foi até a vez que eu baixei, se eu não me engano, eu baixei quase 20 quilos pra lutar. Tava sem treinar, tava só malhando, pesado pra categoria e tudo mais. Aí foi que eu comecei a treinar, comecei a baixar o peso e tudo mais, aí chegava nos espargues, a mão entrava, jogava os meninos e tal, aí... Moral foi lá em cima. Moral foi lá pra cima, eu falei, pode fechar, pode fechar que eu vou lutar. Aí foi que eu já entrei no evento, duas semanas antes do evento, o último espargue do Lucas. Fazendo o espargue, terceiro round, último round, último round, quarto round do Lucas. Dei um golpe na cabeça do atleta nosso, fissurei minha mão. Uma leve fissura. Aí bati aí, falei, eu não acredito, moleque, acredito que eu vou ficar fora da estreia e tal, já desci chorando do ringue. A sorte que coincidiu do meu fisioterapeuta, tava lá, tanto que o meu fisioterapeuta nessa época, é o mesmo até hoje. Aí, a sorte que ele tava lá, esse dia que a gente tinha ido treinar e tudo mais, aí, na mão, e caralho, vou ficar fora do, vou ficar fora da luta, não sei o que e tal. Aí ele falou, Lucas, quer lutar? Eu te boto pra lutar. Aí depois a gente ajeita essa mão. Falei, bora, pra cima. Aí, mesmo esquema, duas vezes de fisioterapia por dia, a gente tratando gelo, e aí foi, 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 foi que eu consegui lutar. Só que, eu ganhei por nocaute no primeiro round, só que aí, aquele nocaute me custou um pouco caro, né? Que eu terminei de quebrar minha mão. Quebrou mão no final? Terminei de fraturar, né? A fissurinha que tava, ela acabou completando. Tanto que pra tirar a luva, teria que cortar e tal. Aí depois eu deixei calcificar, e hoje tá aí. E quando, quando o Popoli te fez essa, esse convite assim, tu sentiu que foi algo de, é, eu tô empendurando as minhas luvas aqui, tipo aqui, aquela passagem de cajada. Passagem de legada. Isso, tu acha que ele... Na verdade, eu acho que porque o Popoli, como ele me acompanha desde novo, ele, querendo ou não, o cara tem olho clínico, né? Ele sabe a qualidade que cada um tem, ele sabe ver qualidade em cada um. Então, ele via que, pô, o Luca foi campeão brasileiro duas vezes, foi prata no pano americano, vou tentar dar um gás nele aqui, pra ver se dá certo, né? Ele sempre falou assim, Luquinha, você tem qualidade, não desiste, sempre, sempre, sabe, sempre me incentivou, sempre, de todas as formas que ele pôde me incentivar, ele me incentivou. Então, eu acho que ali foi mais um gás a mais que ele deu, porque eu acho que ele soube da minha história, do porquê eu tinha parado do boxe, entendeu? Eu acho que foi o Pereira, deu uma cutucada nele ali, dá uma ligada no Lucas aí, que o Lucas tá muito desanimado e tal, não sei o que. Aí foi que deu um ânimo maior e eu iniciei, foi quando eu iniciei minha carreira no boxe profissional. E foi mais engraçado, foi transmitido no Esporte TV, nesse evento do Mangueirinho, olha só como são as coisas. A minha luta tava, como é a primeira luta, ela não ia passar no Esporte TV, porque eram três horas de televisão só. E como eu ter dois títulos brasileiros, que foi do Jefferson e do Neguinho, e a luta principal, que é a do Popó, iam ser uma hora pra cada luta. Uma hora pro título brasileiro do Jefferson, que são dez rounds. Uma hora pro título brasileiro do Neguinho, que são dez rounds. E a luta do Popó, que se não me engano, oito rounds, não me engano. Aí eu ia lutar na preliminar, então eu não ia aparecer na TV nem nada. Mas beleza, só de estar lutando. Só que o evento atrasou, como todo evento tem aquele leve atraso, e entrou no horário da televisão. Ou seja, as lutas que eram preliminares, iam ter que ficar pra depois do Popó. Da transmissão, né? Da transmissão. Aí quem era que tava na vez pra lutar? Tu. Eu. Aí o Egon, não acredito. Aí eu falei assim, eu já tinha aquecido, acho que mais dez vezes já. Tava cansado só de aquecimento. Aí tá, aquele aquece, vai lutar, não vai lutar. Aí o cara da Esporte TV falou assim, olha, tu só vai lutar se uma dessas lutas do brasileiro tiver knockout, que aí vai sobrar a hora de televisão. Aí, moleque, eu fui desejar pro Jefferson, eu lembro até hoje, fui desejar pro Jefferson, boa sorte, né? Falei, é, Jefferson, boa sorte, mas porra, nocautei a cara, porra, eu tô doido pra lutar, não aguento esperar três horas, nocautei esse cara, ganhei esse título ali, pode deixar, pode deixar. Aí, ah, desejei boa sorte, resumindo, o Jefferson me briga derrântico com esse cara, vai até o fim e ganha por pontos. Aí, puta merda, aí beleza. pegou o Neguinho, o Jackson. mesma coisa, mesma coisa, eu peguei e falei, Neguinho, porra, boa sorte, mata esse cara, não sei o que, ganha esse título pra lá, mas nocautei, vai me lutar, porra, não sei o que, aí ele falou assim, aí ele falou assim, ah, pode deixar, não sei o que e tal. Aí lutou nessa última vez também, não foi? Lutou, lutou, foi campeão sul-americano. Sul-americano, né? Aí pegou, só que o Neguinho me escutou, porra, graças a Deus, deu certo, o Neguinho nocauteou no primeiro round, não, minto, apertar o aquecimento. Aí o cara dos pós-TV, vem de lá de dentro, não, não vai ter luta, faltam 45 minutos de televisão, não vai ter luta, a gente não vai correr esse risco. Aí eu falei, como não vai correr esse risco? A minha luta, como é quatro rounds, no máximo vai durar 20 minutos, que é 15 de luta, mais a entrada, não vai ter risco, não, a gente não vai correr esse risco, não sei o que e tal. Aí o Ego, eu aquecendo já pela vigésima vez, eu acho. Aí eu falei, Ego, não acredito. Aí foi que conversaram lá entre os organizadores e tal, e vieram e disseram, Lucas, tu vai entrar. Aí bora, aí foi que eu entrei, ou seja, eu acabei fazendo, na minha estreia, eu acabei fazendo a preliminar da luta do Popó. Ah, sim, isso que eu ia te perguntar, o Popó entrou logo depois de mim. Depois de mim, entendeu? Ah, tá. Então foi, e pela transmissão, nesse ano, pela transmissão, eu ganhei, eu ganhei por uma, por um site de lutas, eu ganhei como o melhor nocaute do ano. Do ano? Caraca. Por conta dessa, da luta, que foi transmitida e tudo mais. Foi o primeiro round também. Foi três quedas. Hoje, um atleta, ou eu estreei contra um atleta, que hoje faz parte da nossa equipe. O Mosqueiro, que a gente chama, Raimundo. Ah, foi com o Mosqueiro? Eu estreei contra o Mosqueiro. Aí hoje, ele faz parte da nossa equipe. Então, passou essa luta, ele foi lá na academia agradecer a oportunidade e tudo mais. Aí falou pro Pereira, que ele é maior fã, ele é fã do trabalho do Pereira, que ele queria, se ele poderia participar da equipe, a porta tá aberta pra todo mundo. Depois da luta? Depois da luta, comigo. Desde lá, ele já fez duas lutas com nós. Por nós, já ganhou as duas. Ele tá aí também. Ele ajuda também nos Spag. Me ajuda nos Spag também. Ele é um dos que me ajudam também nos Spag. E até hoje, ele é na tua categoria? Não, ele luta na 7-9. E, Lucas, tu sempre foi bem tranquilo assim? Ou tu ficava nervoso pra luta? Tu fica bem tranquilo? Não, eu fico, na verdade, eu fico ansioso. Eu fico, quando chega perto da luta, eu não aguento mais treinar, eu quero logo lutar. Aí, tanto que às vezes eu tenho que me controlar, eu tenho que dar um, porra, não, calma. É tudo seu devido dia, né? Tá tudo planejado pro dia, então não adianta eu, ansiedade, tomar conta. Mas é aquilo que eu falo, né? Tanto que quando eu entro ali no ring, a ansiedade tá lá em cima, nervosismo e tal, mas parece que quando eu entro no ring, mesmo que eu subo no ring, ali parece que minha visão fica só pro meu adversário, meu ouvido só pro meu score. Foi que eu falei isso. Eu fico, eu falei isso, eu fico, fico cego, parece que não tem ninguém no ginado. Eu percebi essa concentração no mundial. Tanto a favor quanto o contra, eu não consigo, tipo, entrar rindo, eu não consigo, tanto que teve uma vez que eu fui até criticado, se eu não me engano, acho que foi no título brasileiro, que a gente entra no corredor, aí eu não lembro quem foi falar comigo, foi cumprimentar, né? Só que aí tu entra tão focado ali, que aí tu não... Poucas ideias, né? É, poucas ideias, eu quero lutar, depois de lutar eu comemoro com todo mundo. Foi. Balo com todo mundo, abraço todo mundo, sorri, brinco e tudo, mas enquanto eu tenho ali um objetivo pra cumprir ali, eu tipo, porque, pô, eu sei o que eu passei pra estar ali, eu sei o quanto foi doloroso pra estar ali, então, eu não gosto de desconcentrar, não gosto de... Fico focado, entro sério, só encarando meu adversário ali, querendo fazer o meu trabalho, pra depois eu comemorar com todo mundo. No final, no final do... No final não, né? No título mundial, que a gente foi lá assistir, aí teve uma hora que tu entrou, não sei se tu lembra, não sei como é que funciona isso, né? Na hora que tu entrou na luta, que tava tocando o hino da... Era venezuelano aí, né? Era venezuelano. Era venezuelano. Tocando o hino da venezuela, aí eu lembro que tu ficou lá, meio que em posição de sentido assim, aí tu olhou pra ele, e ele tava meio que tentando desviar, olhar o... Não, na encarada. Tipo, na hora do hino da venezuelana. Tu ficou aqui, tu olhou pra ele, tu tacou a cara e ficou olhando pra ele, ficou, ficou. Falei, caramba, falei pra gente, eu falei, chula, olha essa encarada aí. Ganhou a luta ali. Eu olhei rápido, eu falei, mano... Na pesagem, ele não olhou no meu olho. Levou a alma do venezuelano e a minha que tava lá. O Eduardo chama aqui pra falar das regras e tal. A regra não, só pra falar assim, escutem meu comando, fazem uma luta limpa e tudo mais. Quando ele chama, eu não olho no meu olho também. Eu encaro mesmo. E tu acha que dele uma pepocada nisso aí? Tu acha que conta muito essa encarada, essa olhada assim? Eu acho que cada um leva de um jeito, né? Tanto que cada adversário meu agiu de uma forma. Teve outro que me encarou, ficou ali, mas cada um na sua concentração. Se ele se concentra, sim, desviando a olhar e tudo mais, é uma tática dele, né? Tipo, eu sigo essa minha, a minha estratégia aqui, né? A olhar, encarar, me concentrar no cara. Não desviável olhar, ainda mais lutando em casa, por exemplo, eu desviou olhar e vejo minha mãe aqui chorando nervosa. E aí é desidete concentrar, né? Minha namorada aqui chorando nervosa. Então, querendo ou não, tu tá concentrado, mas tu vê isso de cima do ringue e diz se tá vendido. Então, eu procuro sempre estar aqui. Eu falo pra todo mundo, tu consegue escutar, os caras falam assim, tu consegue escutar teu pai, teu córno, com tudo aquilo gritando, não sei o quê? Falei, consigo, cara. Acho que a gente é tão ensaiado, tão ensaiado, que tipo, eu consigo ver meu adversário só e meus ouvidos ficam só pro meu córno. Tanto que o golpe, os dois golpes que eu joguei o venezuelano foi os golpes que o... Um que o Isaac e o Popó estavam gritando e o outro foi que o Pereira estavam gritando. E é muito engraçado isso daí. Eu lembro que quando eu fui fazer uma luta também de jiu-jitsu, né? Eu lutei com um cara, foi num sul-americano, lá no Mangueirinho, eu fui lutar com esse cara. Aí ele era careca, pô. E é muito engraçado, eu tava com a minha mente assim, tipo, só pra ouvir o meu treinador, sabe? Ele estava bem ali na beira do tatame e tal, começou a gritar. E eu lembro que um amigo meu ficou gritando assim pra ele, é careca, era o Júnior Xuxa, ficou gritando. Ele tava gritando tão alto que ele conseguiu meio que me desconcentrar ali. Ele ficou gritando, pôs o cabelo dele, pôs o cabelo dele. O cara era careca, meio que... Nessa hora, eu só conseguia ouvir a voz dele, não dá. Olha, esse bicho é moleque, olha, não dá. Só acho que eu ganhei essa luta, eu perdi a outra, mas eu tinha ganhado essa primeira. E eu lembro aí, eu tentava me concentrar pra me ouvir o meu treinador, né? Porque eu não gostava de puxar pra guarda logo, eu era passador, então eu tinha que derrubar. E eu ali na batalha pra tentar derrubar o cara, eu só conseguia ouvir ele falando, pôs o cabelo dele, pôs o cabelo dele. E eu, mas é engraçado, a gente, às vezes a gente escuta muito aquele barulho do ginásio e tal, mas a gente consegue ouvir sim a voz de quem a gente quer, né? Eu acho que é engraçado. Mas é tudo um treino também, né? Por exemplo, o Chula, eu acho que foi presente num Sparg meu, ele vê que no Sparg é como se fosse uma luta. Ele treina os corne, divide os corne, até os treinadores mais novos pra se acostumar, ele bota dois mais novos pra um lado, ele fica pra um outro, até pra ter esse feedback de atleta e treinador, entendeu? Porque querendo ou não, é como tu falou, nem sempre tu vai lutar com o torcido a favor, né? Então, e quando for torcida contra e quiser te desestabilizar, tu tem que estar focado naquilo ali, entendeu? Por exemplo, eu, essa é a relação de ouvir o meu corne, eu sofri muito lá no torneio das estrelas que eu comentei que o cara levou torcida, que foi em São Paulo, que foi em São Paulo, que o cara levou dois ônibus lotados pra ver a luta dele, todo mundo com camisa, negócio de favela, quem tinha da favela, não sei o que, tudo mais, tipo querendo me intimidar de uma forma, entendeu? Entrou no chicote. Desde novo, desde novo já era focado, tanto que como, como eu tinha ganho os dois primeiros rounds, foi até engraçado, como eu ganhei os dois primeiros rounds, aí meu pai, meu pai tava no, meu pai tava no corne nesse evento, né? Aí ele falou assim, como é que tu tá de gato? Eu falei, tô bem, então levanta, bora mostrar pra ele quem é que é favela mesmo. Então aí, tipo, no último round eu caí pro pau com ele, trocou uma porrada mesmo, só tipo pra garantir a luta. Era um treino. Então, tipo, todo esse feedback, todo esse feedback tem um treino, não é só comigo que sou filho, não. Com todo atleta, o Pereira sempre procura fazer o mesmo treino, pra ter esse mesmo entrosamento, pra quando for lutar lá fora não sofrer essa, essa... Essa pressão, né? Essa pressão de torcida e tudo mais. E Lucas, assim, é, fechou uma luta, tu conheceu teu adversário, tu consegue, é meio que ver algumas lutas, algumas falhas, algumas coisas dele, ou não? Tu foca no teu jeito de lutar? Não, procuro, procuro saber. Eu gosto de ver. Tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, por exemplo, tem gente que fala que, não, quem tem que se preocupar comigo é ele, não eu com ele. Eu acho que, eu já não vejo por essa forma, eu acho que assim, cada lutador, cada luta é uma luta, cada adversário tem um jeito, tipo, eu achei, por exemplo, eu achei esse venezuelano muito parecido com o argentino. O jeito de lutar, fechadinho, usar muita corda, aquele jeito malandro, tipo de se fingir de morto. Eu percebi isso, eu percebi. Se faz de morto e quer surpreender. Tanto que a vitória dele por um nocaute eram todas assim. Contra gol. Ele tomava um golpe, ele fingia sentir, ficava mal, e quando o cara aí achando que ele estava mal ele surpreendia o cara. Eu percebi isso. A gente tem aquela avaliação nossa inicial ali do adversário, por exemplo, vou dar outro exemplo desse meu adversário. Eu vi uma luta dele que ele perdeu, que ele começa como canhoto, só que ele não é canhoto. Só que o meu pai não sabia disso, tanto que em nenhum momento eu treinei nessa preparação como o meu adversário como canhoto, porque quando o atleta é canhoto, o treino é totalmente diferente. A manopla que o treinador usa é como canhoto, os parques que tu vai fazer é como canhoto. Só que eu tinha visto essa luta desse cara, aí eu já sabia, porra, se ele iniciar como canhoto, só que eu vi também que ele não ficava o tempo todo como canhoto. Ele iniciou como canhoto, não foi? A luta? Eu lembro que ele iniciou como canhoto. Eu senti, eu escutei um certo desespero do meu cor, porque ninguém estava sabendo que ele poderia vir como canhoto. Até então, para ele, ele era destro. Só que como eu já tinha visto, eu já sabia dessa possibilidade e tudo mais, eu fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo, tanto que eu demorei um pouco até mais a ter uma iniciativa, porque com canhoto, eu sempre falo com canhoto, um destro lutar com canhoto é muito difícil. É muito difícil, porque tu tem que passar a pensar como canhoto. Os golpes é de encontro, por isso que esse é um perigo, né? Iuta, a perna da frente sempre está se batendo ali, a distância é diferente, os golpes iniciais têm que ser diferentes justamente porque tu falou, por causa dos golpes de encontro, do risco que é, entendeu? Então, tanto que pode ver, no início da luta eu demoro um pouco a tomar a iniciativa. Eu falei, não, vou tomar a distância, primeiro aqui, aí comecei a bater a mão na mão da frente dele e tudo mais, para depois, tanto que a primeira bomba que ele tomou embaixo de encontro, ele voltou para destro de novo, falou, ah, é doença, cara. Volta, percebi. E tipo assim, eu nem vi, pô, aonde foi, né? Foi tão rápido que eu já vi ele só se ajoelhando. Não, esse não tinha se ajoelhado ainda. Quando ele estava como canhoto, eu fui, fui batendo na mão da frente, eu batia na mão da frente dele, aí fica ao mesmo lado, batia, 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 aí quando eu fintei o jab, ele fechou a guarda, eu meti direto embaixo, aí foi quando ele já já regalou o olho, aí ele voltou para destro, eu falei, agora, agora tu está na minha praia. Destro com destro, eu treinei para isso. Aí foi o que eu dei aquela apertada, aí no final do round. Então, no caso, tu já meio que bolou essa estratégia de fazer para ele voltar para a formação de destro. Eu tinha que dar um jeito de machucar, tanto que ele chegou a jogar. Só que eu sabia que ele não apresentava tanto perigo como canhoto, porque ele ficava como canhoto. Para confundir, Não, só para jogar essa mão de trás, era o único golpe que ele tinha. Ou seja, então eu tinha que fintar muito para fazer ele jogar essa mão dele, porque eu ia passar e ia pegar, entendeu? Era essa a minha lógica, porque eu não podia me expor, porque essa mão de trás de canhoto é muito perigosa. Quando ela entra de encontro, é... É fina. Tanto que ele tinha um... Não foi nem nocaute, ele abriu uma contagem no adversário dele com esse mesmo golpe, entendeu? Então, querendo, não tinha um risco. Aí eu tinha que... Por isso que eu falei, cara, eu tenho 12 rounds... Eu falo sempre assim, que a gente sobe ali para se divertir, né? A gente treina para caramba, que ali é o dia de... Então eu tinha 12 rounds ali para tentar fazer meu jogo. Então eu estava tranquilo de início de luta, começar na mãe e tudo mais. Então eu sempre vejo meus adversários. O argentino, vi a luta dele também, só que eu não achei luta recente dele. O que me quebrou foi isso. Porque tem luta que está no boxe rec que tu não acha no YouTube, tu não acha lugar nenhum. Entendeu? Então tu vai ver a luta mais próxima dele e tu vai encontrar três anos atrás. Em três anos, cara, eu ludo muito, luda muito. Então o que me preocupou mais no argentino foi isso. Foi que a luta que eu vi dele, depois dessa luta, a única luta que eu achei dele dessa de três anos atrás, ele lutou mais cinco vezes, entendeu? E dessas cinco eu não achei nenhuma. E das cinco, se eu não me engano, ele perdeu só uma. As quatro ele tinha ganho. Então, porra... Gerou uma preocupação. Gerou uma... Tipo, gera uma preocupação. Então é mais ainda para te iniciar uma luta, estudando, sem toda aquela pressão e tudo mais. Só que a gente vai... Aquilo que eu falei, a gente vai estudando... A gente vai estudando e quando abre a brecha tem que ir... É bom que tu entende, gente. Tu estuda três minutos só. É rápido. O cara coloca... Faz um miojinho lá quando volta o Lucas atrás. Não, meu amigo falou assim... Eu baixei para pegar uma CV quando eu levantei para abrir e já foi. É, o Lucas disse assim, é... Quando a pessoa vai lutar contra você, o que tu acha que ela vê que é o teu ponto forte? Eu acho que é... O primeiro impacto que tem é o cartel, né? Que é... Eles vejam logo o poder de nocaute. É. Porque tu vê... O cara vê sete lutas, sete vitórias e nenhuma passou do segundo round. Então o cara já vai com um certo bloqueio ali... Quem é treinador... Certo VC e tudo mais. Aí vai ver treinador, vai ver histórico, aí vai ver luta e tudo mais. Aí na minha luta o cara vê que eu não... Que eu não inicio que nem doido assim para nocautear ou matar ou morrer. É isso que eu acho incrível. É isso que eu acho incrível. O cara vê que eu não vou com aquele desespero, não. Tenho que manter as outras que nem as primeiras mandam nocaute. Não. O cara, eu vou ali. Então, tipo, eu acho que o cara gera uma preocupação. O cara, acho que ele passa a tentar fazer uma tática não, acho que... Eu vendo meu cartel se eu fosse lutar com um cara com um cartel igual o meu. Eu acho que eu não trocaria com um cara com um cara desse. Eu boxearia mais. Deixava sentir a luta, passar ali no quarto, quinto round. Entendeu? Então vai chegar essa hora que eu vou pegar esse adversário que vai fazer isso. Então por isso que desde agora eu estou me preparando até para iniciar diferente a luta. Para iniciar ali tranquilo e tudo mais. Tanto que eu estava tão tranquilo para essa luta do título que meu pai no investeiro me chamou a atenção. Porque eu sempre fui elétrico na minha luta. Sempre entrei muito elétrico e tal no aquecimento e tal. Só que nessa eu estava muito tranquilo porque eu sabia do que eu tinha que fazer. Sabia da paciência que eu ia ter que ter porque eu não ia pegar um cara amarrado, eu não ia pegar um cara qualquer. O cara tinha um cartel, tinha um ranking, tinha mérito para estar disputando também. Treinou também tanto quanto eu. Só que eu sabia que eu tinha que mostrar que eu que era o melhor da noite. Então eu tinha que ter a paciência de sentir a luta, de fazer o meu jogo e tudo mais. E estava tranquilo. Tranquilo por um lado preocupado. Eu sabia que eu não poderia me exaltar tanto porque duas semanas atrás eu tive uma lesão. Sim. Tu entendeu? Pode voltar a sentir na hora da luta. Entendeu? Esse foi o momento. Eu falei, não, eu tenho que aquecer bem, sentir a luta. Por isso que quando eu cheguei aqui eu falei assim, eu queria ter ido mais, queria ter lutado três, quatro rounds porque eu estava preparado fisicamente para até doze rounds. Só que eu queria ter, tipo, eu esperava ir mais antes de ele sentir algum golpe ou até mesmo de eu apertar um pouco mais. Eu esperava um pouco mais. Só que aquilo, né, cara? Quando a mão entra, acho que... Não dá, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, Lucas, é tu sente assim que acabou ali o primeiro round ou então acabou ali o primeiro minuto e tu sente assim, porra, essa luta aqui já é minha. Ele não vai me ganhar. Eu senti, eu senti nessa do título com... Eu não senti que essa luta é minha, na verdade. Eu dei uma pressãozinha no início do round. Na verdade, eu iniciei o primeiro minuto ali boxeando com ele e tal, estudando, até porque ele começou como canhoto. Aí ali pro segundo minuto eu dei uma pressãozinha, só que no final do primeiro round eu dei uma encurtada com ele. Eu falei, não, vou ver o que esse cara tem. Que esse cara descansado ele vai mostrar o que ele tem de melhor do que ele cansado. O que cansado... Porque na verdade o Pereira sempre fala, tu tem que ser mais inteligente cansado, mais perigoso cansado do que descansado. É, porque cansado o cara ele ativa ali o modo automático. Alguns fazem isso, mas o que o Pereira cobra muito da gente? Que cansado a gente tem que ser mais inteligente, mais perigoso. Tanto que ele fala que o Popó sempre foi mais perigoso cansado do que descansado. Por quê? Porque ele não desperdiça golpe. O cara, ele é mais clínico no golpe, entendeu? Então eu falei assim, não, vou encurtar nesse primeiro round aqui sem me expor, mas pra sentir o cara. Pra sentir se ele tem pegada, pra sentir se ele tem volume, entendeu? Que aí no segundo round eu vou dosando de acordo com a luta que for se encaminhando. Aí foi o que pode ver, que eu encurto um pouco com ele. Tanto que quando eu encurtei os três no meu corner começaram a não aceitar, não aceita, começaram a gritar pra mim não aceitar, achando que eu tava fazendo aquilo por fazer, mas eu sabia que eu tava fazendo, sabia que ele não, depois eu percebi que ele não tinha a mão pra me jogar, entendeu? Pra me jogar não, pra me intimidar na verdade. Aí eu voltei, eu voltei muito mais confiante pro próximo, pro outro round. Tanto que quando eu fui pro intervalo, o Pereira perguntou, e aí como é que tu tá? Eu falei, não, tô bem. Aí ele perguntou, que encurtada foi essa? Eu falei, não, eu queria sentir o cara, porque na longa ele aceitou um golpe, mas não senti nada, então falou, ah tá, e o Popó falou assim, repete o cruzado e gancho com a mesma mão, aí o Isaac também falou a mesma coisa e tudo mais, aí... Foi o que tu ganhou, né? Foi. Aí o Pereira falou assim, como é que tu tá? Eu falei, tô bem, então eu fiquei de pé. Aí eu fiquei de pé, tanto que eu fico de pé antes de terminar o minuto de descanso. Dá uma balada no cara. Aí o cara, porra... O cara fala, ele tá muito inteiro. Entendeu? Aí o cara já, aí foi que eu voltei. O cara olha e falou, eu tô muito lascado. Tanto que o primeiro golpe que começou no segundo round já foi cruzado direto e gancho. É, o golpe aí... Uma coisa que eu acho muito incrível assim, né? Tipo, pô, eu não sou um cara, um expert em luta e tal e nada mais, assim, eu acompanho, eu gosto de ver, eu gosto de assistir e tal. E eu percebi na tua luta que, assim, como tu falou, que não é aquele cara que vai afoito, dando soco, entrando igual um maluco, querendo definir. Não, pô, tu vai ali caminhando sempre pra frente, procurando ali, entrar a mão e tal. E eu percebo que a galera que entra, que tenta, tipo, te golpear, sempre ele vai na guarda, entendeu? Tipo, assim, sempre a tua guarda tá muito boa, muito alta, entendeu? E eu vi que isso é um diferencial, porque na luta do teu título, todo mundo que ia entrando pra bater tomava um contra-golpe. Nas preliminares. Isso, e tu não tomou nenhum. Eu percebi isso, assim, se a galera for ver a tua luta lá de alto, tu não tomou nenhum contra-golpe. Todos pegaram na tua guarda. Então, é absurdo, assim, a tua qualidade, né? A qualidade de dar o golpe e absorver. Todos foram na tua guarda, entendeu? Tanto cruzado, tanto direto. Tu sabe porque eu sempre, tipo, eu tô me alinhando pra sempre estar começando, assim, minha luta, com essa precaução. Porque se tu, a gente for ver uma estatística, todo nocauteador, a maioria das derrotas dele, como é? É indo pra cima, né? É por nocaute. Por quê? Porque todo nocauteador sempre vai pra cima. A gente não vai longe. A luta do... Do Ryan Garcia, que teve recentemente com o Javonta Davis. Pra mim, é o melhor da atualidade, Javonta. Ele e Canelo, pra mim, são melhores. Quem tava tomando as iniciativas? O Ryan Garcia. O Ryan Garcia. O tempo todo pra cima. Por quê? Porque é acostumado, é nocauteador, tem um cartel top, excelente. Só que ele não tava na frente de qualquer um, pô. Ele tava numa cria do Floyd, pô. E aquele... Pô, e ele, eu achei incrível. O Javonta tá sem cria, né? Ele é cria do Floyd, pô. E ele... Aquele golpe dele lá foi muito... Clínico. Foi, pô. Dá pra ver se... Câmera lenta, o menino solta cada bomba, ele agacha, ele agacha de novo e vai... Sabendo o que tá fazendo. Na hora que ele dá aquele murrão, ele dá ele... Aí já era. Entendeu? Não consegue nem voltar. Oito segundos o cara não consegue recuperar o golpe embaixo. O cara consegue recuperar quando toma aqui em cima, cai tonto e tal, ele consegue recuperar. Mas golpe embaixo, o cara não consegue. O cara consegue respirar, né? Não consegue respirar. E assim, pelo que eu te acompanho, é um ponto forte teu também, né? É, eu gosto muito, né? Muitos amigos até me encarnam, que é pra me registrar no cartório já, esse gancho de esquerda. Porque, se eu não me engano, acho que é a quarta luta já que eu ganho com esse golpe. O gancho de esquerda. Tu não trouxe nenhuma luva aí pra dar o mundo? Não. Não dá pra sentir, né? E Lucas, o que tu acha do Gervonta? Tu falou que é o maior da atualidade, do Raya. Tu acha que eles são... Quando eu tava vendo a luta, todo mundo, ah, porque o Raya Hc é mais novo, tem muito nocaute e tal, só que eu fui o único contra, eu fui a oposição do dia. Eu fui a oposição também dele. Eu falei assim, cara, o Gervonta, olha quem o Raya lutou e olha quem o Gervonta já lutou. Então, o Raya não tem, o Raya não teve essa experiência de lutar contra o nocauteador nato. Ele não teve essa experiência de lutar com alguém de nome da categoria. O primeiro tava sendo o Gervonta. E o Gervonta vinha de uma luta com o Isaac Cruz, que é um outro nocauteador brabo também. E brigou 12 rounds com o cara. Só que o Gervonta, como eu te falei, ele é cria do Floyd Mayweather. E qual era do Floyd Mayweather? Boquiceia muito. De tentar desestabilizar o cara nos cinco primeiros rounds, depois do quinto round, começar a lutar realmente. Foi o que ele fez com o McGregor, né? Foi o que ele fez com o McGregor. Aí o Gervonta, o que ele fez? Mesma coisa. Clinchava. No início, o Raya querendo fazer força. Clinchava, agarrava e tudo mais. Tanto que meus amigos, até nas apostas, todo mundo foi no Raya. Aí eu falei, vai no Gervonta. Vamos. Não. Tanto que no terceiro, quarto round, o Gervonta mete primeiro no que dá o no Raya. Foi. Aí ele levantou rápido. Aí todo mundo já... Essa recuperação rápida tem tudo a ver com preparação física. Se o cara tá mal fisicamente, aí demora a recuperar. Agora se o cara tá bem fisicamente, ele bateu e voltou. Voltou rápido. O quanto ele tava bem também fisicamente. E psicologicamente também tá mal. Aí eu falei, olha, no sétimo, oitavo round é quando o Gervonta vai apertar. Pode escrever aí. Aí o moleque, sétimo, oitavo e nono. Pode botar esses três últimos aí. Foi pro sexto, né? Aí foi no oitavo. No oitavo? No oitavo round aconteceu o que eu falei. Que é quando eles garantem a luta deles. Que o Floyd, que o Floyd, a maioria da luta do Floyd era assim. Os primeiros rounds ele enclinchava, agarrava. Aí a partir do quinto ele começava a dar uma pressão maior pra ganhar a luta. Então, tipo, o cara tem que estudar. Não existe essa do cara, ah, o cara tem que se preocupar comigo, não. Tem que ver quem é o cara que vai lutar, o estilo que ele luta, com quem ele já lutou e tudo mais, pra poder tirar a tua conclusão e montar a tua estratégia de luta. Então, por isso que eu falo que eu gosto muito de ver a luta dos meus adversários. E depois, eu vejo mais, mas também eu vejo umas três, quatro vezes só. Aí depois eu deixo pros meus treinadores ver pra puxar o treinamento voltado já pro ponto fraco do cara, pra exigir e tudo mais. Entendi. E assim, em relação a tua perda de peso, né? Tu falou que foi essa última vez que tu teve que baixar de 106 quilos, foi? 16 quilos, foi. Baixei 16 quilos, baixei 2. E assim, tu é bem regrado? Tem alguma coisa que te quebra assim na dieta? Na verdade, o que me quebra pra subir o peso é doce. Então, pra descer o que me quebra é deixar de comer doce. Ah, sim. Isso que é te perguntar. Eu sou o cara muito do doce. Nos bastidores, eu fiquei sabendo que tu gosta de estrogonofe. Tu aí te quebra muito. Minha comida preferida também. Só que aí corta, né? Só que aí comida ainda dá pra encaixar. Tipo, estrogonofe, dentro da quantidade certa, tu eu posso comer. Tu pode, né? Agora doce, não. É doce, é foda, né? Tem a quantidade, só que a quantidade é muito pouca, eu prefiro não comer. Entendeu? Tipo, nessas minhas três últimas lutas, eu tive acompanhamento nutricional. Então, e principalmente nessa última do título, a minha nutricionista foi um anjo. Que se tu vê o que eu comi e o que eu bebia de água, ou a quantidade de comida que eu comia durante o dia. Tipo, pra quem fala que dieta passa fome, eu não... Nenhum momento vi o que foi isso. E tu diminuiu 16 quilos. Baixei 16 quilos e tive que dar uma freada em determinadas semanas porque tava abaixando demais, pô. Entendeu? Tava abaixando... E assim, dá pra te passar o número dela? É sério, pô. É sério, era tipo... Vou falar em gramas aqui que eu lembro. Eu comia quase 200 gramas de macarrão e 150 gramas de proteína, pô. Entendeu? Só que foi, tipo assim, foi uma opção minha também. Ela dá várias opções, né? Só que eu falei, não, o que eu me sinto bem? Eu sempre me senti bem muito com macarrão e picadinho. Então, foram dois meses aí focados só almoçando e jantando isso, né? Comia salada à vontade, só que tudo dentro do seu peso. Aí, avaliava e tudo mais, mas sempre... Até eu me surpreendi por conta disso, pela quantidade. Eu até brigava com ela. Sentiu que ficou bem? Foi o que eu falava pra ela assim, falei, é muita comida, cara. Eu não vou conseguir baixar de peso. Ela falou, Lucas, tu treina duas vezes no dia, tu tem um gasto calórico muito alto, não sei o que e tudo mais. Pode comer, sem dor de cabeça. Aí, tá aí, eu acreditei, confiei no trabalho dela e graças a Deus. O resultado foi perfeito. Tanto que ela falou assim pra mim, eu fui numa reavaliação com ela, ela falou que a gente tinha que dar uma segurada porque o peso tava abaixando muito. Tipo, tava fora do meu cronograma, entendeu? Porque eu sempre faço assim, fechou luta, eu me peso, vejo quanto eu tenho que perder até o dia da pesagem, aí divido pra quantidade de dias e vejo quanto eu tenho que perder em cada dia. Por semana, entendeu? Por dia, entendeu? E Lucas, tudo fica mais fácil. E eu vi que também o Eric ajuda vocês lá. O Eric é nosso preparador físico, é nosso mentor. Ele é, a qualidade dele é fisiologista do Remo e eu acho que tô com seis anos com ele já, tô há seis anos com ele já nessa, participando desse grupo, o grupo GEPAF, que é a empresa dele, entendeu? Eles tomam conta da preparação física três, quatro vezes por semana. Aí quando não tem luta marcada, a gente fica mantendo, fazendo a manutenção da forma desportiva que chamam que é duas vezes na semana ali, só aquele treino de mexuruca, como ele chama e tal, só que é 70%, minha preparação toda é por conta dele, 30% é a parte técnica. E a preparação de uma luta. E assim, Lucas, aí depois que tu bateu o peso, fez a pesagem e tal, aí quando tu volta pra comer tudo, aí eu percebo que tem muita gente que é muito líquido, né? Porque fica desidratado, tu desidrata muito? Não, graças a Deus eu nunca precisei desidratar muito. Ah, então é de boa. Então no caso ali, depois que tu sai da pesagem, a tua alimentação é livre porque tu tá baixando o peso da manhã, né? Peso corporal mesmo, como já vinha, por exemplo, quem sobe muito de peso líquido depois da pesagem é quem deixa pra perder muito em cima da hora, porque tu não consegue perder peso corporal de gordura em uma semana tanto quanto tu desidratar. Então a galera acaba indo pra, a galera do MMA desidrata muito, é acostumada a perder peso. Mas é porque eles descem muito pra chegar lá, por exemplo, um cara que... Tem gente que luta, que pesa tipo 75 e no dia da luta tá com 90 lá, o cara tá grandãozão. Mas isso aí, o cara desidratar muito, ele perde muita vitamina porque ele não recupera hidratando de um dia pro outro. E ele pega uma luta longa porque no MMA é 3 rounds de 5, cada um, né? O boxe não é 12 rounds, pô. Então se eu pego no mínimo, hoje eu luto no mínimo 8 agora. Então se eu pego uma luta longa, sendo que eu desidratei muito na minha preparação, eu perdi vitamina, perdi um monte de minerais. Eu não vou recuperar, eu vou sentir. Aí pode me comprometer. Então por isso que eu sempre me acostumei a não desidratar tanto. Eu deixo de beber água, eu deixo. Mas eu deixo uma noite antes da pesagem. Por quê? Porque eu termino o treino no peso, no limite do peso. Aí eu só faço, eu só vou pra casa pra dormir, acorda de manhã, tomo meu banho, eu vou pra pesagem. Aí eu não bebo água até a pesagem. Só que quando eu chego na pesagem, eu faço a prévia antes, né? Aí quando eu tô abaixo, aí eu falo, aí dá pra molhar a bica. Então pronto, aí tomo. Mas desidratar, negócio de sal, essas coisas. Então é bem tranquilo a tua perda de peso, né? Essa do Mundial foi bem de boa. Foi a mais tranquila de tudo. Tu nunca passou nenhum sufoco assim de perda de peso. Não, nunca passei nenhum sufoco. Na verdade eu passei o sufoco quando eu era maduro, né? Que eu não tinha noção de alimentação, não tinha acompanhamento nutricional, não tinha conhecimento também pessoal, né? Aí eu achava que deixar de comer, eu fazia emagrecer. Só que tu deixar de comer, tu não rende no treino, tua imunidade baixa, tu não perde tanto peso. É uma série de coisas que te atrapalham, né? Atrapalha o cara. E quando tu sai da pesagem que a primeira coisa que tu vai comer é doce mesmo? Não, aí eu vou tomar água, hidrato, aí tomo água, getorede, que é aquele cabo hidrato líquido para ir logo para o sangue e tudo mais. Eu gosto de comer, cara, dois pão com ovo. Meto dois pãozão com ovo. Depois da pesagem já. Logo depois da pesagem, que é antes do almoço, né? Aí sempre levo, eu sempre levo o almoço. Sempre o evento dá o café da manhã, mas eu gosto sempre de levar o meu. Porque nem sempre o cara vai servir o que tu te sente bem comendo. E eu tenho medo de comer qualquer coisa. E fazer mal. E fazer mal, entendeu? Eu venho de uma dieta de três meses aí. Aí vou comer alguma coisa de um lanche, um sanduíche com creme que o evento vai dar. Aí pode me fazer mal. Entendeu? Então eu sou muito, eu sempre levo minha marmitinha ali, vou para o meu canto, começo a tomar e tal, tomo um cafezinho. Aí vou comendo. Só que como tu está fazendo dieta, tu não consegue comer muito. Tem que comer, tipo, eu como a cada duas horas. Como um pouco, aí encheu, aí como depois mais um pouco, encheu, aí vou comendo parcelado. Só que aí eu subo de um dia para o outro uns sete quilos, sete, oito quilos para a luta. E coxinha? Tu come coxinha? Como? Como mais isso depois da luta, né? Então bora comer coxinha aqui, que essa coxinha aqui foi uma parceria aqui, aí tu me disse se essa coxinha aqui ela é boa. Bora ver, né? Come, monstro. Boa. Boa, boa, boa. Coxinha da Mara aqui, Mara, tua coxinha está chegando em campeão mundial, viu? Olha a moral aí. Tem que ser vitalício esse contrato aí, pô. Ei, coxinha da Mara aqui. Mara Bolos, viu? Só seguir lá no Instagram dela. Qualquer pedido, ela está fechando pedido, encomenda, tudo aí para a galera, beleza? Muito boa, coxinha da Mara, viu? Pode meter ficha. Top. Aprovada, aprovada. Manda mais. Lucas, e como é essa tua relação com a galera do MMA, assim, que tu dá aula? Quem é o teu mais parceiro, o teu mais próximo, um cara que te ajuda? Do MMA, um cara que é meu irmãozão, sempre foi, na verdade, meu irmãozão, se tornou mais ainda, né, por tudo que ele fez por mim aí, nesses últimos, acho que um ano aí, foi o Michel Pereira, que é do UFC. Ele, quando ele morava aqui em Belém, ele era atleta do meu pai, meu pai tomava conta da parte do boxe dele. Aí, foi que é onde ele entrou para o UFC. Aí, em algumas lutas, meu pai ia com ele, outras ele fazia a preparação lá para fora, aí não batia a agenda do meu pai com a dele, tudo mais. Mas aí agora, aí quando foi ano passado, eu estava tentando tirar meu visto americano, porque, como a gente está trilhando o mundo do boxe, né, a gente tem que sempre almejar algo maior, né, e nos Estados Unidos, que é onde o boxe funciona realmente. Aqui no Brasil, a gente só tem que iniciar a carreira, mas a continuidade, a gente tem que ir para lá. Aí, eu estava tentando tirar o meu visto americano, só que como eu sou educador, formado em educação física, sou autônomo, chegava lá no... Em Brasília, fui negado duas vezes. Duas vezes fui negado o meu visto. E, tipo, eles não dizem o motivo, eles só, tipo, eles dizem que os argumentos que eu usava não eram convincentes, entendeu? Tanto que eu estava tentando tirar o visto de turismo, nem de trabalho, até porque trabalho tu não consegue tirar assim fácil. Eu ia tentar o de turismo, para me passar uma temporada. Faz uma prova, é? Não, só uma entrevista. Uma entrevista. Ah, sim. Aí, só que tu preenche todo um relatório, tudo mais, que envio para eles. Aí, tu tem que convencer eles que realmente é turismo, porque eles acham que brasileiro vai para lá para ficar foragido para lá, entendeu? Morar. Aí, foi a primeira vez, negado. Segunda vez, com o mesmo senhor, negado de novo. Aí, eu... Aí, eu... a gente estava tentando ver algum... Algum... Alguma forma, né? De conseguir aprovar. Só que, as três... Nas três, eu falei a mesma coisa. Nas duas primeiras, eu falei que eu ia para lá, passar um período de férias, de treinamento, em busca de conhecimento, que eu era atleta de boxe, tudo mais. Só que, não passou, não passou. Só que o UFC tem muito peso. O UFC... tem muito peso dentro dos Estados Unidos. Entendeu? Aí, coincidiu do Michel fazer um camp dele, uma luta dele com o Pereira, aqui. Aqui na academia. Aí, eu que ajudo ele na parte do boxe, do Spag. Meu pai toma conta do boxe dele, e a parte dos Spag, eu que faço com ele. A gente se quebra. Aí, aí, ele pegou e falou assim, Lucas, eu vou dar entrada para ti pelo UFC. Vou fazer o pedido da carta, vou fazer o pedido da carta do UFC, dizendo que tu faz parte da minha equipe, tudo mais. Falei, tu faz, faço. Aí, então, pronto. Aí, foi que eu marquei, a gente dei tudinho e tal, o UFC mandou a carta, dizendo que eu era preparado, que eu era da parte física dele, tudo mais, da equipe técnica e tudo mais, que precisava tirar meu visto. Aí, foi que eu fui para Brasília de novo, terceira vez. Só que aí, dá aquele medo, né? Terceira vez, eu tomei dois, não. Aí, na hora da fila, é tudo aleatório, né? Eram quatro atendentes. Aí, na hora da fila, adivinha com quem eu estava indo de novo? Com o mesmo. Com o mesmo. Com o mesmo velho, ficar nervoso e tudo mais. Só que, na hora da minha vez, chega uma pioridade. Aí, o cara fala assim, moço, venha para essa fila aqui, deixa eles irem. Eu falei, claro, pode ir. Não tem problema. Foi que eles foram, aí eu fui para um outro cara novinho e tal, aí eu fui bater. Porque eles são todos americanos que te entrevistam, então, é um português meio arrastado que eles falam. Então, tu tem que te concentrar no que eles falam, senão tu não entende. E se tu demonstrar nervosismo, demonstrar dúvida no que tu fala, não ter aquela firmeza, tudo, o que tu fizer que eles acharem motivo para cortar o cara. E o mesmo papel que eles dão para ti, quando eles negam, eles dão para ti. É um papel que já fica impresso lá. Ele só carimba o teu passaporte, te devolve e te dão o papel junto. Aí, tu vai ler lá o porquê negado. Só que ele não diz o motivo real, só diz que os argumentos não foram convincentes e tudo mais. Aí, foi que aprovou. Aí, o moleque ficou com o meu, quando ele ficou com o meu passaporte, chega já, graças a Deus e tal, e deu certo. Aí, meu passaporte chegou dia 25 de janeiro, meu visto chegou em casa, chega pelo correio, né? Ele fica lá, aí chegou dia 25, inclusive chegou no dia do meu aniversário em casa, o meu visto. 25 de janeiro, aí quando foi em junho, eu lutei, pelo título sul-americano. Em agosto, eu viajei para os Estados Unidos, para passar uma temporada para lá com o Michel e tudo mais, para ajudar ele lá nos treinos, que até então ele estava com uma luta pré-marcada, né? Aí, ele me levou para lá, aí fiquei treinando lá, conheci a academia do Floyd, passei esses dois meses de experiência lá, que a tua primeira entrada nos Estados Unidos, com um visto novo, tu só pode ficar até três meses, mas tem que sair para depois voltar, e depois que tu sai, tu pode ficar até seis, entendeu? Mas como é visto de turismo, tu não pode deixar vencer, se vencer, tu perde, aí tu perde o visto e tal, fica ilegal, aí para te tirar outro, é a maior confusão. Aí foi que eu fiquei esses dois meses de iniciar lá, no Floyd, treinando, aí conheci o centro do UFC, conheci, conheci toda a galera lá, todo o sistema como funciona e tudo mais, aí vim embora, completando dois meses e pouco, aí um mês depois eu voltei de novo, porque o Michel ficou de lutar de novo, aí foi que eu já fiquei três meses, aí fiquei, aí voltei fim de ano, na Talk of Mid e tudo mais, não consegui lutar para mim lá, mas treinei, fiz SPARG, senti o clima do boxe realmente, fui para um evento de boxe, fui para um evento do UFC lá, então tipo, lá é outro mundo, é lá que... E eu vi também que tu fez um, participou do camp do Borrachinha, não foi? Do Borrachinha, isso foi logo, foi logo depois do meu título brasileiro, meu pai treinou Borrachinha, aí... Tu lembra qual foi a luta que ele fez? Ele fez com... Foi duas lutas que eu ajudei ele, do camp dele, foi com o Iria Rao, que ele ganhou duas, que ele é uma ambulância que chama, não sei quem é o Iria Rao, aí foi o do Romero, só que a do Romero, o meu pai já não foi, foi só eu para o SPARG, que aí ele mudou a equipe técnica dele lá e tal, aí só me pediu para me ir ajudar no SPARG, aí já fui só eu, aí na do Adesane, ele queria que eu fosse ajudar ele, só que... Eu não lembro o que foi, que não bateu a nossa data, que é do título, contra o Adesane, que ele perdeu, ele queria me levar também para ajudar ele nos SPARG, só que eu não lembro, não sei se foi a faculdade, ou se eu tinha luta marcada, só que não deu para me ir, aí coincidiu que eu não fui, mas a do Romero e a do Iria Rao, eu estava lá com ele. Aí essas duas tu deu a sorte, ele ganhou, né? Graças a Deus o trabalho foi bem feito. Então acho que é... Com a Adesane, ele mudou toda a equipe técnica aí. Aí também eu vi que tu também participou do camp do Johnny Walker. Foi, aí na segunda vez que eu fui para os Estados Unidos, que eu passei três meses, ia ter o evento do UFC. E no evento do UFC, o Johnny Walker ia lutar. Eu sou fã do Johnny Walker. Só que o Johnny Walker é amigão do Michel, tanto que ele foi lá para casa com nós, ficou lá com nós, porque o UFC parece que só liberava o hotel na semana da luta, alguma coisa assim. Só que o Michel falou, Johnny, vem antes para cá, vem antes, porque o tempo daqui de Las Vegas está no verão e é muito seco. Então tu precisa te acostumar com o tempo daqui, senão tu pode sentir na luta e tudo mais. Aí ele pegou e foi, aí ficou lá, ele com a esposa, foram para lá, ficaram lá na casa com nós e tudo mais. Aí como por causa do meu tamanho, eu passei a ajudar ele, porque como foi só ele e a esposa, os treinadores dele só iam na semana que o UFC fosse liberar o hotel. Ele era alto para caramba. Alto para caramba, acho que dá um palmo maior que eu, um palmo e meio, por aí. Aí ele só, ele estava sem treinador, ele estava só indo para lá, para aquela manutenção de peso, treinar no UFC, e o treino técnico dele estava sendo comigo e com o Michel. Aí eu já passei a segurar manopla para ele, colete, aí comecei a, fiz toquinho com ele e tudo mais, deu uma ajuda para ele na reta final aí, tanto que aí eu até fui, foi o evento que eu fui para o, foi a primeira vez que eu fui para o evento do UFC, foi quando ele lutou. E tu sente que tu agrega bastante, sim, que tu ajuda bastante. Sim, porque na verdade para a galera do MMA, fazer SPARG, treino com o atleta de boxe, é um desafio para o cara, porque o atleta de boxe, a movimentação dele é muito diferente, porque ele não tem que se preocupar com botar para baixo, não tem que se preocupar com chute, não tem que se preocupar, então ele já acaba conhecendo melhor o ringue, acaba se movimentando melhor, entendeu? Então para o atleta de MMA, é um desafio, porque ele sabe que o lado de lá não tem essa preocupação, porque ele não vai poder chutar daqui, não vai poder botar para baixo, não vai poder clinchar, entendeu? Tem um clinch ali, mas como eu estou ajudando só na parte do boxe, acaba exigindo dobrado do cara do MMA, de ter essa atenção, de ter esse bloqueio dessa qualidade aqui e tal, entendeu? Então os caras acabam evoluindo bastante, e graças a Deus, nessas ajudas que eu estou indo da galera, eu estou invicto. Está dando certo. Tanto que recentemente eu ajudei também o Arroio, o Arroio que mora aqui. O Arroio que eu estava lá no SPARG. Que é ex-UFC e tudo mais, ele está no Karate Combat também, é um evento lá de Las Vegas. Ah, eu conheço esse evento. A gente estava ajudando ele, estava fazendo SPARG com ele e tudo mais, e também mais um que ganhou. Então, nessas ajudas ainda estou invicto também. Está invicto na ajuda, né? E tu pensa assim, Lucas, futuramente é morar mesmo nos Estados Unidos ou...? Cara, dependendo do que eu conseguir fechar para lá, eu penso em morar para lá mais em questão de carreira de boxe, né? Sim. Por conta do... Tipo, se eu fechar com uma empresa, fechar luta para lá e tudo mais. Mas se eu conseguir fechar luta para lá, e conseguir fazer camp aqui, eu prefiro. Mas, inicialmente, eu prefiro dar um tempo lá. Pense para dar um tempo lá e tal. Até para me entrar no bolso dos caras, entendeu? Porque, tipo, a gente está ganhando título, mas aí a gente almeja algo maior, né? Com certeza. Tanto que eu não defendi meu título brasileiro, eu não defendi meu título sul-americano. Provavelmente eu não vá defender, eu não sei ainda com a programação, mas provavelmente eu não vá defender meu título mundial. Por quê? Porque a gente tem várias organizações. Tipo, eu fui campeão sul-americano da WBC, do brasileiro da CNB, do título mundial da UBO. Então, tu tem várias organizações. Só que tem as que mais pesam, né? Dentro do boxe. E é onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar nas principais. Que é a IBF, a WBO, a WBA e a WBC mundial. Então, é onde eu quero chegar. Então, tipo, para mim não vale... Não agrega tanto eu perder tempo, não. Tipo, defender um título, podendo fazer uma luta mais importante para me ranquear mais. Entendi, entendi. Então, como eu almejo algo maior, eu vou sempre estar subindo, eu sempre falo, estou sempre subindo degrau por degrau. Até eu chegar no bolo. E como é que funciona o Silo? Aí tu está ranqueado, aí vai chegar, ele chega o convite ou você... Não, aí o que é que eu faço? Por exemplo, depois desse título, eu estou esperando atualizar o ranking com essa minha sétima vitória para saber em que posição eu fico. Dependendo da posição que eu ficar, aí tu vai ver dentro das organizações que existem a tua colocação. O ranking é só um para todas as organizações. É, o ranking mundial é só um por categoria. Só que aí tu consegue botar, tipo, diferenciar. No ranking brasileiro, eu sou em primeiro. Sim. No ranking sul-americano, eu estou em sexto. Mundial, entendeu? Então, tu divide, mas tem o ranking mundial. Aí pelo ranking mundial, tu sabe em qual posição tu está em cada organização. Então, tu consegue saber, consegue projetar, entendeu? Então, qual é a ideia? Eu esperar atualizar o ranking para saber a posição que eu vou ficar, para saber que caminho eu tenho que seguir. Qual organização eu vou ter que ir atrás para continuar ranqueando, continuar subindo o degrau, entendeu? Porque dizem que quando tu chega ali entre os 100, entre os 50 do mundo, da tua categoria, que aí te dá essa possibilidade de tu lutar pelas maiores organizações. Então, o foco é esse. O foco é ter esses 4 anos aí para correr atrás desse patamar maior aí que foi os cinturões que o Popó tem. Que ele conquistou. Então, tu tem como objetivo daqui a 4 anos estar... Até antes, até antes. É o que eu digo 4 anos, porque como eu estou com 28, eu pretendo estar ali me dedicando no boxe para lutar mesmo em 32, 33 anos, entendeu? Entendi. Dá para ir mais, só que aí eu tenho um planejamento de vida e tal. Então, a vida de atleta é muito incerta. Tu não consegue planejar nada. Não é verdade. Tipo, tu não consegue planejar assim, ah, vou viajar com fulano, tal mês. Aí, um mês antes fecha uma luta, acabou. Um mês depois fecha uma luta, entendeu? Então, tipo, eu tenho um planejamento de vida também, pô, luto desde os meus 8 anos e tal. Então, eu vou me dedicar a esses 4 aninhos aí. Aí, 10, 4 anos, bora ver onde eu cheguei, se der para esticar um pouco mais antes de esticar, se não... E é até bom tu falar, porque tem muita gente que pensa que é... Ah, só é subir no ringue e trocar porrada. Tu vem falando que é uma trajetória muito longa, várias coisas para traçar. O cara tem que fazer por merecer dentro da organização, né? Então, o cara trabalha muito, o cara se dedica muito, então, nada é fácil. E, assim, Lucas, tu tinha falado no Popó ainda agora? E o que é que tu acha, assim, em relação a... Essa galera que está tendo uma... Uma doidinha. Está com um probleminha na cabeça. Essa galera que está acordando e fala, ah, vou desafiar o Popó. Na verdade, eles querem mais mídia, né? Mais ser conhecido, mídia, um dinheiro no bolso, alguma coisa assim. Na verdade, a galera tudo se empolgou quando o Whindersson... Quando o Whindersson e o Popó tiveram essa luta. Por quê? Porque o Whindersson e o Popó, na verdade, não foi nenhum desafio, pô. Eles se encontraram numa... Acho que foi em Curitiba, numa academia, que o Popó foi treinar e quem estava lá, o Whindersson. Aí, eles começaram a bater papo e tal, a resenha. Aí, o Whindersson pegou e falou, o Popó, que ele estava fazendo boxe já tinha tantos meses. Aí, o Popó falou, pô, bacana, cara. Aí, o Whindersson contou a história dele e tudo mais. Aí, o Whindersson falou, tu me dá a honra de fazer um toquinho contigo? Aí, o Popó, claro, pô. Se tu quiser, a gente até luta. Mas falou brincando, né? Só que eles fizeram o toquinho e tal, tanto que tem até o vídeo do Popó arriando ele com um gancho nesse toquinho dentro da academia e tudo mais. Aí, depois disso, o Whindersson falou assim, depois desse gancho, o Whindersson falou assim, é, gostei, vou, agora que eu vou me dedicar mais ainda no boxe. Aí, foi que passou um tempo e eles amadureceram. Aquela história de um lutar com o outro que eles tinham falado. Eu até luto contigo e tudo mais. Aí, amadureceram. Aí, foi que fizeram esse evento e tudo mais. E deram esse pontapé inicial. Só que agora a galera tá confundindo, né? Pois é, porque assim, a do Whindersson com o Popó foi mais assim, uma parada de, bora subir o nome do boxe e tal. O Whindersson comenta muito isso, né? Isso. Não teve o negócio de rivalidade e tal. Claro, eles lutaram sério. Foi um negócio mesmo, porra, dá o mesmo. Mas a ideia inicial do Whindersson ali foi meio que... Bora... Agregar o esporte. É, exatamente. Foi muito bacana. E ele ajudou muito, né? Principalmente aqui no Brasil. Principalmente o Popó, porque como ele falava que o Popó ele é teta campeão do mundo. Ninguém é no Brasil isso. Entendeu? Tem até nos outros esportes. Entendeu? Só no futebol, que é penta, né? Só que é como o Whindersson falou em cima do ringue isso. No futebol, a gente é penta campeão, mas são 11 jogando. Fora os reservas, fora a comissão, fora... Várias gerações. Aí ele falou assim mesmo, vocês têm que valorizar o Popó. O Popó foi tetra sozinho em cima do ringue, porra, não sei o quê. Só que o Popó foi campeão numa era que era televisionado, que era... Não hoje, hoje é tudo rede social. Hoje é... Entendeu? É mais a... A mídia é mais para a rede social. Então, por isso que o Popó hoje não tinha tanto reconhecimento por conta disso. E o Whindersson queria mostrar isso para a galera, mas tanto que depois disso o Popó, tanto que ele bateu o primeiro milhão dele em cima do ringue, porra. Em cima do ringue ainda com isso. E eles dois têm uma amizade assim muito bacana de respeito. O Popó tatuou. Foi uma homenagem. Foi uma homenagem assim do Whindersson lá. Do Whindersson no peito. E é bacana assim. O esporte ele é isso, né? Como tu falou, que tu fez uma tua estreia num profissional com um amigo teu hoje em dia e tal. Foi, né? E... Pô, aí rola um desrespeito do nada, que nem tá rolando com... Tipo, rolou inicialmente do Popó com o Naldo, né? Foi, foi. Rolou com o Naldo, que o Naldo tá com essa onda de ganhar... ganhar nome aí o lado mentira. O lado que der certo ele vai estar no centro, né? É. Então aí... Só que aí o Popó levou a sério achando que ele era homem de palavra, se dedicou, fechou patrocínio e tudo mais na época. Só que aí foi quando o Naldo começou a treinar boxe. O Naldo começou a treinar boxe depois que rolou e começou a rolar esse boado. Então o cara não pode desafiar um tetra campeão do mundo que treina há 30 anos boxe pra um cara que vai com um mês de treino, com um cara que nunca deu um soco na vida. Pois é. Entendeu? Então o cara já perde a essência do esporte ali, até mesmo o respeito. Aí de contra peso ainda veio o Bambam. Não, foi que ele viu o quanto repercutiu negativamente aquele vídeo que ele postou fazendo uma anopla ridícula. Ele viu, acho que todo mundo foi contra. Falou pra ele, cara, não luta. Aí foi que ele inventou o migué que a gente ainda lutou que não tinha tempo pra treinar. Aí foi que veio o Bambam. Só que o Popó diz que o Bambam já treina há mais tempo, isso é verdade. O Bambam treina há mais tempo e tudo mais. Só que antes do Bambam vai ter agora, dia 26 de agosto. Inclusive eu vou estar lá com ele. Dia 28 de julho o Popó chega aqui em Belém pra fazer uma preparação de 10 dias aqui com a gente. Aí vai trazer ele aqui. Por isso que eu falei no início. Dá pra vituar ele e teu pai. 28 de agosto ele chega aqui e a gente fica até o dia 10. A gente vai pra Salvador e de Salvador vai pra São Paulo. Dia 26 de agosto. É pra essa luta contra o Júnior Dublê, né? Júnior Dublê. Esse cara tem problema na cabeça. Ele tem problema na cabeça. Só que aí vai ser uma... Certamente vai ser uma luta rápida. O Júnior Dublê, eu vi um vídeo do Júnior batendo é um naldo da vida, entendeu? Só que aí vai ser tipo um preparatório pra janeiro que janeiro vai ser o Bambam. Já tá batido martelo. É, eu fiquei sabendo que o Bambam tá fechado pra janeiro, né? É, o foco é a gente chegar em janeiro aí. Ah, mas se o Júnior Dublê tiver algum problema ele vai perder agora. Ele vai pegar de porrada mesmo. Não, a nossa preocupação na verdade não é nem tecnicamente, né? É mais por conta de peso mesmo porque o Popó tá lutando... O Popó é baixo. O Popó gosta de lutar tipo com 70 quilos. Aí pega os caras altos e com quase 100 quilos. É, ele é bem pesado, né? Querendo ou não acaba sendo risco. Tanto o Bambam quanto o Júnior Dublê. Então, até o Pelé que lutou antes com o Popó era muita diferença. Que ficou tudo no ringue a diferença. Foi. Tanto que a nossa maior preocupação hoje com o Popó é essa. essa diferença de peso na hora. Ele tá bem treinado. E ele não tem assim tipo, nenhum receio, Popó. Não, o cara é pesado. Nada, ele sabe que ele é bom, né? Ele só fala assim, ele confia nele, né? Ele sabe a mão que tem. Então, ele só fala assim, eu só preciso, eu só quero lutar com tanto peso que é o peso que eu gosto. Ele não gosta de lutar pesado. Ele ainda baixa de peso pra lutar com esses caras só pra ter uma noção. E uma coisa é tu falar, né, mano? Outra coisa é tu subir no ringue ali. Não, o cara hoje, o cara treme, pô. Não tem como é. Hoje de manhã, por exemplo, quando a gente tava vindo pra cá, ele falou que se desse 30 mil pra ele lutava com o Popó. Eu falei, eu... 30 mil? 30 mil? Não é desafiando. 30 mil soco? Não, 30 mil. 30 mil soco nem vai chegar a 30 mil soco. Não, aí é lógico que eu não sou o Caio na hora. Eu falei pra ele, 30 mil, se me desse 30 mil eu recusava. Agora, cenzinho, eu ia. Porque 30 mil é só a recuperação do cara, pô. O cara pegou o muro do Popó, mas... Tipo, o cara treme, não tem como não tremer. Por exemplo, o Júnior, Júnior Dublê, que vai lutar agora. Nunca fez um Sparg na vida. Nunca trocou porrada, realmente. Começou a treinar boxe tem pouco tempo. Aí imagina, tu já vai pegar um evento lotado, sendo a luta principal, aí sobe primeiro no ringue e vê o tetra campeão mundial vindo com todos os cinturões dele. É doida, não tem como. É maluco aí. Cara, pra mim que fui no corner, eu fui no corner do índice, o do Pelé Lândia, eu não fui porque eu tava, foi a época que eu tava nos Estados Unidos. Aí, pra mim que tava no corner, eu já tremi, e isso que eu tava do lado do Popó. Eu tava a favor, eu já tremi, imagina o cara que tá contra, isso tudo não tem como. É igual o Zé Felipe falou uma vez, o Zé Felipe falou, ah, lutaria com o Popó, ele falou, mas nem se me desse duas espingardas e gatilhadas, eu não ia. Tem como, porra, é igual o Zé Felipe. É igual o Zé Felipe. E como? Bate e volta, vamos pro bate e volta? Vamos pro bate e volta. Luca, a gente vai fazer mais perguntinhas aqui e tu vai responder rápido, tá? Antes da gente iniciar o bate e volta aí, quero deixar bem claro pra rapaziada aí que tiver afim de fazer o patrocínio. Pô, por favor, a gente precisa muito essa colaboração, essa ajuda. Atualmente a gente tá sem nenhum patrocínio, mas a gente tá disponível aí, só entrar em contato com a gente no Instagram. Enfim, quem conhece e a gente quer fazer essa ajuda de patrocínio, a gente agradece, a gente vai estar divulgando a marca aqui e, pô, vai ser bem interessante. A gente tá aberto a patrocínios, tá bom? E também, galera, siga o Lucas lá na rede social, acompanha o trabalho dele lá. Galera, quem não me conhece, quem não conhece meu dia a dia, meu trabalho, meu Instagram é Lucas Pereira. Meu nome não tem Pereira, mas é meu nome, meu atleta, Pereira é meu pai. Quem quiser me acompanhar aí, é só me seguir lá, que a gente vai, vamos ver um pouco do meu dia a dia, o quanto a gente rala, o quanto a gente trabalha pra tá conquistando cada degrau que eu já conquistei hoje dentro do boxe. O link vai tá tudo na descrição aí, rapaziada, tá bom? Só se, só dá uma baixada aí, já vai curtindo, já vai se inscrevendo e na descrição aí vocês vão tá encontrando também o Instagram do, do Lucas, tá? E os nossos também. Então vamos lá, Lucas, uma cidade. Uma cidade, Belém. Mocajuba. Mocajuba. Qual é a tua relação com o Mocajuba, Lucas? Minha mãe é de lá. Ah, tua mãe é de lá. Minha mãe é de lá, então desde criança, qualquer feriadinho, eu tô indo pra lá. O teu parentesco com o Isaac é da Dilma? É da minha mãe. É, o pai dele é irmão dela. Entendi. Meu tio no canal. O número, Lucas? Oito. Uma cor. Cor azul. E um time. Pai Sandu. Qual música não pode faltar na tua playlist? 300 violins. É a música que eu entro desde a minha primeira luta profissional. É o que? Uma orquestra. Ah, é? Orquestra sanfônica. 300 violins. Um filme. Um filme. É Creed. Bom. Uma série. É Lacada de Papel. Um esporte. Futebol. Futebol? Futebol. Uma bebida. Uma bebida? Serve o meu pré-treino? Pode ser. O que é o pré-treino? É o... É a fórmula do campeão, né? É um pré-treinozinho pra... E tu não bebe álcool, não? Bebo, bebo. Fora, quando eu tô off de treino... E qual é a tua bebida? Uma Haneguizinha. Calma. Cai bem. Suco verde. Patrocina a gente aí, Hanegu. Suco verde. E um ídolo? O ídolo? Popó. Popó. Um programa. Pode ser o Brother Kert, vai. Programa. Brother Kert, né? A galera acompanhar aí, seguir. Aí sim. Show de bola. E uma luta dos sonhos? Tu tem, assim, em mente alguém que tu queria quebrar na porta? Não que eu queira lutar. Tenho uma luta dos sonhos, não de lutar contra. Mas, assim, um local que eu tenho vontade de lutar. Que é... Que é... Mobile Arena. Que é onde tá acontecendo hoje, em Las Vegas. Os maiores eventos de boxe. Então, só os maiores estão lutando lá. Foi a luta do Conrado, a última, foi lá? Do Ryan Garcia com o menino que o Gervonta foi lá. Foi lá, né? A do boxe é lá. As maiores do UFC é lá. Então, é um bom sonho. E tu não tem nem vontade de lutar, tipo, com o Júnior Dublê, Bombão, esses caras? Não, esses caras não. Tipo, eu tenho vontade de lutar com, por exemplo, o campeão da minha categoria, o Budol Jack. Só que aí eu sei que... Quando eu chegar no ranking pra ter essa... Se Deus quiser, essa disponibilidade de lutar pelo título... Ele já vai ter e se aposentar. Porque pela idade dele e tal, eu acompanho muito ele. Entendeu? Então, o sonho, esse pessoal... Ah, eu tenho... Tu tem o Joshua. Anthony Joshua. Ele não é da minha categoria, mas eu tenho vontade de lutar contra ele. Eu sou fã dele. Sim, vou ele. Ele é do boxe, é? Ele é do boxe. Ele é a categoria maior? É, ele é super pesado. Bora fazer acontecer, né? Melhor lutador, o que tu acha? Melhor lutador? Atualmente, minha atividade, Canelo Álvares. No Brasbo, ele é muito bom mesmo. Canelo Álvares. Melhor treinador? Meu pai, pô. Claro. Ulisses Pereira. Golpe preferido do boxe? É, o que eu vou registrar no cartório. Ganho de esquerda. Então, tu prefere ganhar a luta com um soco na cara ou com um soco no fígado? Knockout clássico. Golpe de encontro na cara. O cara cai. Minha segunda luta. Olhem lá no meu Instagram nos destaque, tem minha segunda luta. O cara cai apagado. É mais bonito. Esperar o adversário ou ir para cima? Cara, eu não vou falar que eu gosto de esperar. Porque meu cartel diz, né? Então, eu gosto de ir para cima. De me impor o meu ritmo de luta. Defina o Lucas Pereira. Cara, o Lucas Pereira é um cara hoje muito focado. Muito ambicioso. Meu pai fala sempre que a gente tem ambição em tudo que a gente for fazer na vida. Muito família. Família pra caramba. Acho que um dos motivos de eu não querer morar em Vegas é porque eu sei que eu não vou conseguir levar toda a minha família inicialmente. Entendeu? Muito família e sonhador pra caramba. Cada dia que eu acordo em busca do meu sonho e sempre vou procurar meu espaço sem passar por cima de ninguém. Eu sei que minha hora vai chegar. Então, eu sempre procuro trabalhar e fazer meu feijão com arroz que minha hora vai chegar. Show de bola. Então, é isso. Senhoras e senhores, o campeão mundial, Lucas Pereira. Essa foi a nossa entrevista. E eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Siga o Lucas lá na rede social. Obrigado pelo presente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri